Essa reunião, vereador doutor Célio, presente, presente, vereadora Flávia Borges, a conexão dela caiu, vereador Bim da Abulance, vereador Léo, vereador Cláudio do Novo, que eu acho que, se eu não me engano, está ausente, a Flávia, como é suplente, vereadora Flávia, está me ouvindo? Presente. Obrigado. Então, com três vereadoras dessa comissão, damos início à 28ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa, 10ª Legislatura, às 13 horas e 3 minutos, do dia 17 de outubro de 2022, aqui no plenário Alvesa Arantes. Seguimos as ordens do trabalho. Como temos aqui a audiência pública, quero propor aqui a invenção da pauta. Nós temos poucos requerimentos aqui. Nós aprovamos e depois damos início à audiência pública. O vereador Doutor Sérgio está de acordo? De acordo, presidente. O vereador Flávia Borges? De acordo. Eu também fico de acordo. Fica invertida a ordem dos trabalhos. Passamos aí para discussão e votação e preposição da comissão. Requerimento de comissão 1.500, barra 2.022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, secretário de saúde, Cláudio Navarro. Finalidade, solicitar as seguintes informações. Tendo em vista de acordo, confirmado entre o prefeito e a comunidade, como se encontram as tratativas para a reforma e a reativação do antigo centro de saúde. 2. Há previsão para o início das obras? 3. Há previsão para o início da prestação de serviço à comunidade nesse equipamento público? Caso haja, peço por gentileza que seja disponibilizado o cronograma da execução dessa obra. De autoria do vereador Bruno Miranda. Em discussão? Em votação, como vota o doutor Célio? Com requerimento, presidente. Esse som está... Esse áudio seu está saindo? É o que? Com requerimento. Com requerimento, presidente. Vereadora Flávia? De acordo com o requerimento. Eu também de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1.500, barra 208, turno único. Eu quero só fazer a leitura aqui da comunicação da aprovação da ata da reunião da 27ª ordinária, visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais. Requerimento 2 é o requerimento de comissão 1.523, barra 222, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário ao prefeito Fuad e à secretária Cláudia Navarro, a unidade de obter as informações a respeito da unidade de pronto atendimento da UPA Norte, de autoria do vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Em votação, como vota o vereador doutor Célio? Com requerimento, presidente. Como vota a vereadora Flávia? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1.523, barra 222. Requerimento de comissão 1.531, barra 222, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1.488, barra 222. Solicitação, alteração de lista de convidados à audiência pública. Finalidade do evento, debater sobre o fechamento dos leitos e pediatria do Hospital São Lucas, bem como sobre o fechamento dos leitos de oncológicos da pediatria da Santa Casa de Misericórdia, de autoria do nosso vereador doutor Célio Frois. Em discussão? Em votação, como vota o vereador doutor Célio? Com requerimento, presidente. Como vota a vereadora Flávia? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1.531, barra 222. Nós encerramos a aprovação dos requerimentos. Tivemos somente três. Quero passar para a segunda ordem. A primeira ordem dos trabalhos, que é a audiência pública. Essa audiência pública, a finalidade é debater sobre o fechamento dos leitos da pediatria do Hospital São Lucas, bem como sobre o fechamento dos leitos oncológicos da pediatria da Santa Casa de Misericórdia, requerimento de comissão 1.498, barra 222, de autoria do vereador doutor Célio. Quero passar agora... Eu quero passar a presidência para o vereador doutor Célio, que é o autor desse requerimento. Vereador doutor Célio, a palavra é com o senhor. Boa tarde a todos. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Queria convidar a compor a mesa. E, de antemão, agradecer a presença de vossas senhorias. Doutora Cláudia Navarro, seja muito bem-vinda a esta casa. Muito obrigado pela sua presença, viu? Senhora Alcione Matos Rodrigues do Amaral, representante das mães do setor de Oncologia do Hospital São Lucas. Seja bem-vinda a esta casa. Senhora Jaqueline Aparecida Evangelista Medrado de Souza, representante das mães do setor de Oncologia do Hospital São Lucas. Seja bem-vinda a esta casa. Senhor Pedro Augusto Macedo de Souza, superintendente da Santa Casa, seja bem-vindo. Senhor Carlos Renato de Mello Couto, diretor de Educação e Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a esta casa. A presidência vai fazer também a chamada nominal dos convidados através... Senhor Roberto Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, ao seu representante. Promotor de Justiça, doutor Nélio Costa Dutra Júnior, coordenador da 19ª Promotoria de Justiça e Defesa de Saúde de Belo Horizonte. Doutor Carlos Henrique Diniz de Miranda, diretor clínico do Hospital São Lucas. Doutor Sidney. Delaílson da Silva, coordenador pediátrico do Hospital São Lucas. Se estiver presente remotamente, manifesta-se, por gentileza. Doutor Yuri da Silva Figueiredo, médico pediátrico do ponto de atendimento do Hospital São Lucas. Pois não, então esses foram os nossos convidados. Bom, destina-se essa audiência pública para debatermos um assunto da maior importância no município de Belo Horizonte. Presidente, eu gostaria de convidar os demais representantes da Santa Casa, que compõem a mesa, por gentileza. Obrigado. Conforme eu disse anteriormente, para debatermos o possível fechamento do PA pediátrico do Hospital São Lucas e do setor de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Nós entendemos, e a senhora secretária, bem mais do que os vereadores desta casa, sabem que o pronto atendimento do Hospital São Lucas não atende a rede SUS. Isso é óbvio, isso a gente tem conhecimento, principalmente o autor deste requerimento, que também é médico. Mas nós sabemos também que hoje nós temos um déficit na pediatria no município de Belo Horizonte da ordem de quase 30%. E nós não temos dúvida nenhuma que o possível fechamento desses leitos trará um estrangulamento no serviço de pediatria no município de Belo Horizonte. e com efeito dominó no estado de Minas Gerais. Nós entendemos que a Santa Casa, por ser uma entidade filantrópica, de entidade privada, ela tem lá o seu regimento interno, mas nós entendemos também que quando há recurso público destinado à Santa Casa, sobretudo pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo estado de Minas Gerais, é sim o palco de discussão também nesta casa, nesta casa e na Assembleia Legislativa. Essa discussão, ela não fica no meio privado, a não ser que ela abra mão de todos os recursos do poder público. Eu mesmo destinei, como vários vereadores aqui da casa, nós destinamos um valor muito importante para a Santa Casa através das nossas emendas impositivas, assim como os deputados estaduais e os deputados federais. Isso é um dever nosso, porque eu que passei pela Santa Casa como estudante, eu sei o valor da Santa Casa, eu sei o valor do Hospital São Lucas. Mas esse dado que nós temos desse possível fechamento, realmente nos traz uma preocupação muito grande, secretária. Porque não bastasse o fato do hospital, do CGP, o João Paulo II, estar praticamente com as portas fechadas. Eu tive a honra de ser diretor do hospital de Lomberens, num momento, inclusive, que o hospital João Paulo II fechou as portas. As crianças chegavam no hospital de Lomberens, de VAM, todas encaminhadas pela FEMIG. E, naquela ocasião, eu até tive que ameaçar entrar com uma ação judicial contra a FEMIG. Portanto, nós sabemos que, isso está muito bem claro para nós, porque eu recebi um telefonema de uma pessoa que me disse, não, mas o pronto-atendimento não é SUS, nós sabemos que não é SUS. mas nós vamos ter um efeito dominó e vamos deixar aí, nós vamos aumentar. Doutor? Doutor Iuri, seja bem-vindo. Faça parte da mesa. Muito obrigado pela presença. Doutor Casarrique, por favor. Doutor Sidney, seja bem-vindo a esta casa. Fique à vontade aí. Não tenho dúvida nenhuma que nós teremos aí uma sobrecarga de aproximadamente 2.500 atendimentos jogados em cima do Sistema Único de Saúde, em cima da Prefeitura de Belo Horizonte, que hoje já tem um déficit muito grande de pediatras nos postos de saúde. doutora Cláudia está se desdobrando. Nós estamos trabalhando aqui com muito afinco, tentando convocar os concursados, mas infelizmente a remuneração é baixa e isso não atrai os médicos que precisam. São Tomás de Aquino dizia que para a prática da abertura é necessário um mínimo de conforto. E nós médicos, a grande maioria, pensa dessa maneira, mas a gente precisa de sobreviver. Então aqui eu tenho algumas indagações que eu gostaria de fazer e depois, os nossos convidados, aqueles que se sentirem à vontade para responder essas perguntas, que encaminhem a essa presidência. Qual foi a empresa que realizou a auditoria prévia que trouxe a possibilidade da inviabilidade do serviço pediátrico no Hospital São Lucas? Essa é a primeira pergunta. Segundo, após essa auditoria ter sido concluída, houve alguma tentativa no sentido de corrigir, de sanar essas deficiências ou esses prejuízos financeiros? Queria saber se tem algum membro da gloriosa Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte que tem alguma relação, seja de parentesco, seja de amizade ou de relacionamento com a empresa auditora? Recebi alguns dados, dados são consistentes, uma vez que esses que foram levantados em 2021 foram no período da pandemia, onde nós tivemos uma redução drástica nos procedimentos eletivos, sobretudo as cirurgias. Então, eu queria saber o seguinte, essa auditoria foi feita num período de pandemia onde não tínhamos procedimentos eletivos e eu queria saber se isso foi levado em consideração, se houve prejuízo mesmo durante a pandemia quando esses procedimentos não foram realizados. Essa presidência gostaria também de saber se os diretores clínicos, os representantes da clínica pediátrica e da clínica oncológica, se eles foram ouvidos, se eles participaram de alguma maneira. Eu queria saber também, e aí uma curiosidade minha como médico, qual o número de plantonistas hoje no São Lucas? E, se possível, num momento posterior, que informe a esta Casa, lembrando que a Santa Casa não tem essa obrigação, mas eu entendo que nós estamos abrindo aqui uma discussão importante e dando voz a todos. Mas eu queria, se possível, receber a relação nominal dos pediatras que prestam serviço no glorioso São Lucas. A oncologia pediátrica, nessa audiência realizada, eu vou excluir aqui os atendimentos do pronto atendimento. Eu estou me referindo aqui à oncologia pediátrica. Teve prejuízos? Se sim, de qual ordem? Presidente Sérgio, desculpe interromper, somente registrar a presença do vereador Bim, na ambulância, por favor. Registra a presença do vereador Bim, seja bem-vindo, Vossa Excelência. Após a apresentação dessa auditoria, foi apresentada, assim, a possibilidade de algo contraditório, de outras pessoas envolvidas, ou foi só mesmo um crédito dado a essa empresa que ainda não sei o nome, que, vereador Sim, seja bem-vindo, Vossa Excelência, faça parte da mesa conosco. Então, foi uma auditoria contratada, não sei o nome, vamos saber daqui a pouco, os dados aqui foram esses, tem um prejuízo, e é isso aqui, pronto, ou se teve um contraditório, se teve uma discussão, outra coisa, e aí eu vou falar como médico também, sei que nós temos hoje um grande problema dentro dos hospitais, seja o público, seja o privado, que é o setor de faturamento. Porque, se o faturamento falha, o prejuízo é certo. Então, eu gostaria de saber, de Vossas Senhoras, se o setor de faturamento dessas duas casas são eficientes, tem funcionários treinados, porque tem um histórico, inclusive, de muitas glosas dentro da própria Santa Casa. E nós sabemos que hoje, nós, profissionais da saúde, e os hospitais, tanto público quanto privados, são vítimas dessas operadoras de plano de saúde, que, na verdade, com as mãos ávidas de lucro, usurpam, inclusive, a boa-fé pública das instituições. Essas operadoras de plano de saúde, nós vivemos isso recentemente, quando foi discutida a questão do rol taxativo, nós vimos que eles pensam neles e neles. Então, essa questão do faturamento da Santa Casa, eu quero saber se tem, se existe um montante importante de glosas no Hospital São Lucas, sobretudo, no pronto-atendimento. Se são recursos vultuosos, não é? Vocês poderiam me dizer qual que é o nome mesmo da auditoria? Da empresa? Pode responder. Excelência, pela ordem, realmente gostaria de cumprimentar essa presidência da Comissão de Saúde e Sinalamento, agradecer o convite da Santa Casa para estar aqui presente, esclarecendo todos os fatos que foram necessários, são muitos, identifiquei aqui que foram os dez itens, cumprimentar também o vereador José Ferreira, que é o presidente dessa comissão e o senhor presidindo agora, cumprimentar também a nossa secretária municipal, a doutora Cláudia Navarro, cumprimentar também a senhora Ocione, que representa as mães aqui neste momento, doutor Carlos Henrique, que representa, na pessoa que é em cumprimento os médicos da Santa Casa, e pela ordem, excelência, só nomear aqui nossos diretores que estão presentes, que não foram nominados aqui, doutor João Costa, nosso diretor jurídico e planejamento, doutor Cláudio Dornas, nosso diretor assistencial, doutor Pedro, nosso superintendente assistencial, já foi anunciado, todos aqui estão disponíveis para responder todos os questionamentos e perguntas, e a empresa que foi contratada, de forma objetiva, é a empresa Ágora. Ágora. Aquila Consultores foi no... que prestou o serviço de levantamentos iniciais no início desse ano de 2022. Tá, mas a empresa é Ágora. Aquila Consultores é que fez o diagnóstico para a Santa Casa. Sim, mas eu não entendi essa relação com a Ágora. O que é isso? A Ágora é uma empresa que, nesse momento, presta consultoria na implantação de um projeto de reestruturação do Hospital São Lucas. Haveria possibilidade de uma auditoria independente visando encontrar uma solução que evitasse o fechamento do pronto-atendimento. Existe uma estratificação dos convênios existentes no São Lucas em torno da rentabilidade e o que foi feito para sanar a questão do déficit. Existe ata dessa reunião, dessa discussão que foi feita. Eu estou encerrando. Houve uma reunião em que o senhor provedor avaliou, inclusive, a possibilidade de que outros serviços poderiam ser fechados em função da dificuldade financeira baseado nas informações dessa auditoria. E, por último, eu gostaria de saber se há algum projeto de venda do hospital São Lucas para uma entidade privada. Doutor Cláudio Dornas, o senhor é superintendente, é um cargo que corresponde diretor técnico, é isso? E o senhor também é responsável pelo CTI da Santa Casa, correto? Posso responder? Por vontade. Eu sou diretor técnico da Santa Casa, do São Lucas, Zé Outro Diretor Técnica, doutora Raquel Felizardo. Pois não, era só para concluir aqui, muito obrigado. Portanto, são indagações que eu faço aos senhores e nós estamos aqui para debater esse assunto e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, doutora Cláudia, de vossa senhoria, a senhora que tem uma vasta experiência aí na medicina e eu gostaria de ouvi-la sobre essa questão desse prejuízo que a pediatria vai ter no município de Belo Horizonte, sobretudo onde vão desaguar. Claro, vou repetir, convênios, nós estamos falando de convênios, mas quando a gente fala de fechamento, a gente sabe que tem um efeito dominó e que vai parar no SUS também. Então, eu queria passar a palavra para a vossa senhoria que tem abrilhantado muitos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde e essa comissão reconhece seu esforço e se coloca à sua disposição aqui também para trabalhar de mão dada. Então, eu queria ouvir a vossa senhoria. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, senhor presidente. E em nome do vereador José Ferreira, cumprimento os demais presentes. Bom, eu queria parabenizar pela ação, nós todos sabemos da importância da Santa Casa de Misericórdia juntamente com o Hospital São Lucas no atendimento da nossa população, como foi muito bem colocado pelo senhor também, o Hospital São Lucas, ele não é um hospital da nossa rede SUS, mas nem por isso a secretaria deixa de se preocupar com o fechamento do pronto-atendimento, como nós mesmos nos manifestamos na época desse fechamento, em que foi divulgado esse fechamento. Porque vivemos uma questão, uma crise muito grande na pediatria, essa crise não é só em Belo Horizonte ou em Minas, é uma crise no país, as próprias entidades médicas ligadas à pediatria têm se colocado, se preocupado com essa situação e o atendimento pediátrico, a partir do momento em que nós fechamos uma porta, principalmente falando de pronto-atendimento, a partir do momento que nós fechamos uma porta para o atendimento pediátrico no município, com certeza as outras portas ficarão sobrecarregadas. E não cabe aqui dizer apenas se são portas do SUS ou são portas de saúde suplementar ou particular, porque todos os pacientes pediátricos serão prejudicados. Tem sido um desafio muito grande a crise da pediatria perante a nossa secretaria. Temos atuado de uma maneira de todas as maneiras possíveis para tentar enfrentar essa crise. Não poderia deixar de fazer um agradecimento pessoal aos pediatras da nossa cidade, que muito têm compreendido e contribuído na resolução dessa crise. Este ano nós tivemos um aumento tanto nas doenças respiratórias infantis COVID como nas não COVID. A volta às aulas presenciais, o fim do lockdown, a vacinação infantil que veio mais tarde para COVID, tudo isso contribuiu para esse aumento. Temos, como o senhor mesmo colocou, questão da remuneração médica no município, sabemos que a questão da remuneração não é uma questão de livre arbítrio do executivo, mas nem por isso não estamos lutando, tivemos aprovação de leis que melhoraram, não só reajustaram o salário, como também deram uma maior, uma visão melhor em termos de carreira de médico para o médico do município. Temos trabalhado com plantões extras que nós elevamos o preço a partir do momento em que nós elevamos o valor do plantão extra, fez com que não ficasse tão longe dos municípios aqui perto, sabemos que existem municípios sim, que têm salários melhores, mas, como eu já coloquei, a questão do salário não é exclusivo do executivo, temos trabalhado não só com questão de remuneração, mas sabemos que alguns dos problemas estão relacionados com condições de trabalho, e até mesmo as relações humanas que envolvem. Ciente desse problema, a Secretaria de Saúde está implementando um estudo de avaliação de competências, trocamos recentemente a nossa diretora de departamento pessoal, porque um bom relacionamento, um atendimento humanizado e uma boa relação entre gestores, servidores e a população é essencial para a qualidade desse atendimento. Então, reconhecemos e estamos atuando tanto pontualmente como de uma maneira geral para melhorar essa questão. E também entendemos que não basta um bom salário, o médico tem que ter condições de trabalho, já inauguramos 37 novos centros de atenção, centros de saúde, na nossa política, na nossa parceria público-privada, e já fomos informados de questões pontuais, como, por exemplo, ventilação nos consultórios, já procuramos a empresa, inclusive temos mais 13 que foram, mais 13 centros de saúde que foram aprovados, esses centros de saúde que foram aprovados, ainda não liberamos, eu ainda não assinei, já chegou o documento, eu não assinei, porque eu não concordo em assinar um documento que estou de acordo com aquela parceria, já sabendo que ali pode ter questões envolvidas. Mas estamos trabalhando porque existe uma questão de contrato também, que a partir do momento em que a Prefeitura de Belo Horizonte for em qualquer um desses censos de saúde e por ela fizer uma alteração na estrutura, seja, vamos colocar uma janela maior, uma coisa assim, nós perdemos aquela segurança do convênio, então nós não podemos atuar diretamente, então estamos atuando junto ao parceiro privado para tentar solucionar esses problemas, como também atuando de uma maneira a resolver ou com ar-condicionado ou com ventilador, estamos todos os pontos que chegam a nós, que chegam a mim, eu procuro tratar pessoalmente, está faltando uma pia e um consultório, isso, todas as vezes que já foi me informado, eu já tentei resolver dentro de todas as possibilidades, estamos em um diálogo constante com o Sindicato dos Médicos, desde que assumi a gestão em nenhuma vez, fui procurada pelo Sindicato e deixei de recebê-los no mesmo dia ou no dia seguinte e anotar todas aquelas prioridades, mas assim, estamos sentindo o problema, voltando à Santa Casa e ao São Lucas especificamente, entendemos que todos os esforços precisam ser feitos para manter essa porta de entrada aberta, porque não vai ser um prejuízo só para a rede suplementar e mesmo que fosse um prejuízo só para a rede suplementar, nós, como médicos, como eu, o senhor, como seres humanos, temos que lutar o possível para que as crianças e seus pais sejam atendidos. Muito obrigado, doutora Cláudia. a presidência gostaria de registrar a presidência remota do senhor Marcel Andrade Souck, médico anestesista da Santa Casa e do São Lucas. Seja bem-vindo, doutor Marcel. A presidência registra também a presidência da senhora Márcia Dairel, gerente de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Belo Horizonte e coordenadora da Comissão Municipal de Oncologia. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo a esta casa. Pois não. A presidência solicita as pessoas que se encontram de forma remota, que se manifestem, para a gente fazer o registro das presenças. No chat, no chat, por favor. O senhor André Costa, estou vendo ali. reitero o pedido de registro. Pois não. Pois não. Pois não. Bom, a presidência gostaria primeiro de ouvir aqui os representantes aqui das duas mães representantes das crianças atendidas pela Santa Casa e pelo São Lucas. A senhora é... Boa tarde. Meu nome é Alcione. Alcione. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos senhores e senhoras. eu peço permissão para ler as minhas anotações porque eu estou muito envolvida emocionalmente com a situação, com o fechamento e pode ser que eu esqueça de alguma coisa. Então, eu vou ler o que eu escrevi. Fique à vontade. Bom, meu nome é Alcione, sou mãe do Davi. Ele é paciente oncológico, foi diagnosticado em 2019 com um tumor ósseo chamado osteosarcoma. Desde o diagnóstico, começamos o tratamento no Hospital São Lucas aos cuidados do Dr. Joaquim Caetano, referência em oncologia pediátrica em Minas Gerais e com toda a equipe do Hospital São Lucas. Então, o hospital virou a extensão da minha casa e os funcionários da minha segunda família. Ao longo desses quase quatro anos, Davi passou por vários protocolos de quimioterapia, intervenções cirúrgicas e precisou amputar o braço devido ao reaparecimento da doença. Durante o processo, a doença também foi para o pulmão, foi tratada e hoje eu posso afirmar, senhor presidente, que o Davi, ele está vivo pelo poder do Espírito Santo, pela competência do Dr. Joaquim Caetano, pelos cirurgiões do hospital e além dos pediatras que os assistiram inúmeras vezes no pronto atendimento diante das incontáveis intercorrências. Nós, mães de pacientes em tratamento, pleitamos que a ala pediátrica do Hospital São Lucas continue em funcionamento, uma vez que existe uma equipe multidisciplinar competente e que já conhece os nossos filhos. E agora eu vou falar na condição de psicóloga, que por falar em conhecer os nossos filhos, eu afirmo que esse vínculo estabelecido entre as crianças em tratamento oncológico ou de alta complexidade e a equipe do Hospital São Lucas é extremamente importante, pois existe uma relação de carinho, de respeito e de confiança e isso não pode deixar de ser considerado. A quebra desse vínculo de forma tão abrupta pode ser muito prejudicial para o emocional dessas crianças, pode interferir no tratamento delas e inclusive até inviabilizar a cura definitiva. Então, qualquer desculpa dada pelos senhores gestores, eu esperava inclusive o provedor aqui presente, não vai aliviar o nosso sofrimento enquanto família e muito menos sofrimento das crianças que já enfrentam pesadas sessões de quimioterapia e grandes períodos de internações com um vínculo grande estabelecido com os médicos que elas confiam, que elas já têm carinho, amor, respeito. Então, durante, imagina o quão desastroso será se tivermos que mudar de equipe, imagina para essas crianças o sofrimento que vai ser, além do sofrimento que já passam durante o tratamento. Então, durante esses quase quatro anos vivendo no Hospital São Lucas, vivendo mesmo, morando lá, é uma extensão da minha casa, eu já passei e presenciei muitas coisas e o excesso de pacientes na internação e no CTI é grande. Sempre vi o pronto atendimento, sempre vi a internação e sempre vi o CTI cheios, todos os setores. Passei mais de um mês no CTI com todos os leitos cheios, médicos recusando pacientes que queriam vir de fora por não ter vaga para esses novos pacientes. E nunca presenciei uma nota importante que foi dada pela gestão, a ociosidade por parte dos médicos e de enfermeiros, pelo contrário, uma sobrecarga de trabalho. Vejo enfermeiro e médico correndo para lá o tempo todo para nos assistir, principalmente se tratando de paciente oncológico que a demanda é diferenciada, as intercorrências são inúmeras, então, não, essa nota que foi dada que a ociosidade de médicos e de enfermeiros, eu não compreendo, porque não é o que eu presenciei durante esses quatro anos de tratamento do Davi. E aí eu gostaria de refletir, eu ia convidar o provedor Roberto Otto para refletir junto comigo, mas então eu convido os senhores da Santa Casa para refletir sobre se a ala da pediatria é tão deficitária como os senhores mostram, por que então tem outros hospitais em funcionamento? Será, presidente, que é uma questão de má gestão? Será que o problema está na gestão? Porque tem outros hospitais funcionando com os mesmos planos de saúde? E aí fica a minha dúvida. Então, estamos aqui enquanto mães lutando para tentar evitar ou pelo menos minimizar os efeitos perversos dessa decisão, estritamente econômica, sobretudo quando se trata de uma decisão de difícil composição. De um lado, seres humanos, crianças que necessitam de tratamento médico, crianças com tratamentos médicos de alta complexidade e, do outro lado, o capital financeiro, muitas vezes insensível, poderoso e quase que infalível. Quem somos nós para discutir essa questão? A gente é uma formiguinha diante desse contexto. Então, como o senhor bem disse, presidente, ao fechar uma ala desta, fecha-se a porta para salvar vidas de crianças e saúde não pode ser tratada assim. A vida vale muito mais que um cálculo entre entrada e saída de recursos. Mas, infelizmente, os gestores demonstram não pensarem dessa forma. Desde o diagnóstico do meu filho, ele não pôde fazer coisas normais de criança. Ia à escola, ia à igreja, ia a uma festa de aniversário, ia ao shopping, ao cinema. Por quê? Porque uma criança em tratamento ecológico, a imunidade cai, despenca, fica lá embaixo. Então, ele fica privado de tudo isso. Então, além de ser privado de tantas coisas, agora querem tirar dele a possibilidade de continuar o seu tratamento com os médicos de confiança dele, que já foi estabelecido um carinho, um respeito, ainda querem tirar isso dele. E aí, eu ia até falar com o provedor Roberto Otto, mas, infelizmente, ele não compareceu, que tem um vídeo, inclusive, da câmera, ele inaugurando a ala pediátrica, isso, sete anos atrás, assumindo um compromisso com a sociedade, de uma assistência de qualidade para as crianças. E aí, agora, ele descumpre o compromisso, e, senhor presidente, da forma mais obscura, desonesta e desumana. Porque nós, pais, não tivemos nenhuma transparência, nós não tivemos nenhum comunicado formal sobre o fechamento, ficamos sabendo pelo Instagram que o hospital fecharia e pela mídia, não nos foi apresentado nenhum cronograma, nenhum canal de informação e nenhum plano de ação de como que eles farão essa transição de um hospital para outro, da forma mais segura para as nossas crianças. Então, assim, quanto descaso, quanto descaso lançar uma nota no Instagram falando que fecharam as portas em 90 dias e que os nossos filhos serão jogados fora como lixo. Porque não nos foi mostrado nenhum plano de ação, cronograma, nada. Então, a nossa indignação maior é essa, falta de transparência. falta de mostrar essas auditorias feitas. E é isso. Muito obrigado, senhora Alcione. A presença, a presença, a presença registra a presença do iluso vereador Cláudio Mundo Novo, do iluso vereador Elinho da Farmácia. A presença comunica também que passará a palavra a todos os oradores inscritos, limitando o tempo de cinco minutos, já anunciei, cinco minutos para que todos tenham direito à palavra e a gente cumpra o nosso tempo regimental nessa sessão. Então, com a palavra a senhora Jaqueline Aparecida Evangelista, representante das mães do setor do Solson Lucas. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras e senhores. Meu nome é Jaqueline, eu sou mãe do Bernardo, que foi diagnosticado no final do ano passado com leucemia. Bernardo tem apenas três anos. Sou funcionária pública, técnica em patologia clínica e trabalho em hospital há 23 anos. Saber da luta quando estamos na posição de cuidar é muito diferente de estarmos na posição de sermos cuidados, principalmente quando se trata dos nossos bens mais preciosos, que são os nossos filhos. No Hospital São Lucas é onde nossos filhos foram acolhidos e cuidados por uma equipe de excelência onde profissionais vão além de suas especialidades. Acabamos nos tornando uma grande família, um vínculo que foi forjado na dor. Por isso, é difícil acreditar que a decisão de fechar o setor se resume a números. É tão simples dizer que as contas não fecham e descartar a pediatria, não se importando que por trás dessa fatídica decisão ignorem inúmeras crianças e com elas suas famílias que têm suas vidas reviradas do dia para a noite sem pedir licença, quando são acometidas por um diagnóstico de câncer. Seria o mesmo que nós, pais e mães, diante de tal desafio após anos de diagnóstico, decidirmos simplesmente que é inviável continuar com uma criança portadora de câncer, que demanda anos de tratamento, gastos financeiros e simplesmente desistimos dela. Porque traz apenas prejuízos e preocupações. Fácil dizer para o outro que ninguém será desassistido e encaminhados a outro atendimento, quando, na verdade, não é o seu filho que, com muita dificuldade, criou um vínculo afetivo que foi, repito, forjado na dor e será arrancado abruptamente dessa equipe. A frieza e indiferença com nossas crianças é repugnante. Só quem tria em nossa jornada sabe o quão tortuoso é o caminho. No Grupo Santa Casa tem uma identidade corporativa que fala dos seus propósitos, visão, missão e valores. E eu quero ressaltar o que diz na missão e valores do Grupo Santa Casa barra Hospital São Lucas. diz assim, missão, promover de forma sustentável o atendimento integral humanizado. Continua dizendo assim, valorizando os profissionais. E os valores do grupo falam o seguinte, amor pelo que fazemos, compromisso com as pessoas, transparência nas ações, comportamento ético, equilíbrio econômico-financeiro. Na fala do senhor Roberto Otto, justamente nesse vídeo que há sete anos foi lançado, justamente filmado por essa Câmara, ele fala assim, abre aspas, a Santa Casa reafirmando esse compromisso com o corpo clínico e com a sociedade belo-horizontina disponibilizando equipamentos, fecha aspas. Sendo assim, como confiar que não seremos desassistidos se o discurso de sete anos atrás mudou por completo? Sendo assim, nós não tivemos nenhum esclarecimento ou foi nos passado nenhum plano de ação, o que concluímos como mães e pais? Como mães e pais, representantes das nossas crianças, podemos dizer com conhecimento de causa que vocês falharam na missão. E nos valores impostos por vocês mesmos, uma vez que não cumpriram com suas palavras, não sendo transparentes, como diz a missão, não conseguindo promover a sustentabilidade, não demonstrando amor às nossas crianças, desvalorizando profissionais, uma vez que muitos foram pegos de surpresa, e como gestores, fracassaram no equilíbrio econômico-financeiro. O problema não é um hospital subutilizado como nós ouvimos há pouco tempo atrás, e sim a falta de uma gestão competente que honre suas palavras. Fechar uma ala pediátrica e descartar nossas crianças nunca foi a solução. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhora Jaqueline. A presidência indaga se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. com a palavra o iluso vereador Cláudio Mundo Novo. Tem a palavra vossa excelência por cinco minutos. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Saúde, vereador José Ferreira, cumprimentar o presidente nesse momento dessa audiência tão importante, doutor Célio Frois, vereador Iucinho da Tabô e o Elinho da Farmácia, e na pessoa do Carlos, cumprimentar também todos aqui da Santa Casa de Misericórdia, esse hospital tão importante para Belo Horizonte, e também os demais aqui que são representantes do São Lucas, dos assistidos do São Lucas. nós também, claro que toda a Câmara de Belo Horizonte está preocupada, ficou preocupada, toda a Comissão de Saúde também ficou preocupada, logo que chegou a notícia aos jornais para a gente, o próprio presidente da comissão e o vice-presidente também já se manifestaram, tanto é que está fazendo essa audiência pública, para também entender melhor, para também nos colocarmos à disposição. A própria presidente aqui da nossa casa, a vereadora Nelly Aquino já fez, inclusive, o contato com o doutor Roberto Otto, que é o provedor da Santa Casa, para a gente dialogar e ver o que nós podemos, o que a Câmara Municipal pode fazer para ajudar a intervir nesse momento também, porque todos nós sentimos o fechamento do Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas é do nosso coração, Belo Horizonte. Nós também estamos aqui querendo saber como fazer. Não podemos deixar fechar, eu acho muito pesado essa questão de jogar fora as crianças ou descartar as crianças, acho muito pesado, isso tem certeza absoluta que toda a comissão do Hospital da Santa Casa não trata dessa forma, tem uma forma de realocar, enfim, as crianças e os demais assistidos lá, mas nós queremos participar disso no sentido de ajudar, como fizemos há pouco agora com a ala 10 lá da Santa Casa, que foi totalmente tomada pelo incêndio, que nós corremos no mesmo dia para poder trazer as emendas parlamentares dos vereadores, de todos que indicaram lá para a Santa Casa, para poder ajudar. E ainda mais, comunicamos à Prefeitura que fizesse também a manifestação dela de forma intensiva, financeiramente, para ajudar a Santa Casa e o estar fazendo. Então, a minha fala é no sentido de também cooperar, também estar junto, também colocar toda a minha estrutura do gabinete para ajudar na intervenção para ver o que nós podemos fazer juntos. Nós vamos ter também agora, em novembro, se Deus quiser, mais uma chance de indicação de emendas. já conversei com o doutor Roberto Otto, uma pessoa extremamente preocupada, dedicada, uma pessoa, um gestor ali que está totalmente voltado mesmo para poder trazer o recurso para o hospital, para não deixar fechar não só o São Lucas, mas como outros demais que precisam de ajuda financeira e o termo é esse mesmo, é ajuda financeira. Então, a Câmara Municipal de Belo Horizonte vai estar empenhada em todos os vereadores aqui dessa casa para ajudar nas indicações de emendas. Então, contem comigo, com o meu esforço, com o meu trabalho, com a nossa equipe e com toda a comissão de saúde também que estamos de prontidão para poder ajudar vocês nessas conversações, nas interlocuções e também, é claro, nas indicações de pessoas que podem trazer o provimento dos recursos, se Deus quiser. E contar também, é claro, com a ajuda de Deus nos dando sabedoria para tratar desse momento tão delicado. Imagino, pela sua fala, pela fala de vocês aqui que eu pude chegar e perceber, como que está delicado para vocês a questão do tratamento dos filhos e das outras mães que estão lá também, e pais, é claro, que estão lá preocupados com os seus filhos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, vereador Cláudio Mundo. A nova presença passa a palavra para o presidente Zé Ferreira. Em seguida. Tem a palavra Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Para quem não cumprimentei ainda, uma boa tarde. Quero dar parabéns para o senhor por essa audiência tão importante. quando essa casa ficou sabendo sobre o fechamento desses leitos. Nós anunciamos isso na comissão sobre esse fechamento e isso nos trouxe uma preocupação muito grande, porque são dois hospitais importantes na nossa cidade que prestam serviço para as nossas crianças. E eu fico muito pensativo, presidente, como as coisas só chegam para essa casa quando está na situação difícil. porque se chega num pedido de socorro antes de pronunciar o fechamento, nós temos meios de resolver a situação, de chamar a atenção do nosso executivo, do nosso representante da Assembleia, até essa casa. Os vereadores aqui dessa casa são com tanta vontade de trabalhar e de ajudar, tanto que nós tivemos a resposta dessas emendas do ano passado que muitos vereadores concentraram essas emendas em hospitais, em postos de saúde. a preocupação, sabendo que a grande necessidade de nossa cidade é a saúde. E eu, assim, estou aqui mais para ouvir, até porque na nossa reunião de comissão, quando nós anunciamos aqui o fechamento sobre esses leitos, pediato, e, assim, nós ficamos pensativos e querendo entender a situação. Sei que foi aberta uma auditoria para verificar tudo o que aconteceu, nós vamos procurar a resposta disso, porque eu sei que não é fácil, gente, administrar um hospital grande como a Santa Casa, São Lucas, assim, realmente é uma administração, assim, a pessoa tem que dedicar muito, porque não é muito fácil. Nós, vereadores, temos muitos trabalhos em execuções entre as comunidades e, muitas vezes, aqui dentro da Câmara para poder correr atrás, fiscalizar, para cobrar a Prefeitura, para ter uma resposta aí na nossa saúde, na nossa cidade, e, quando vem uma situação dessa, assim, já no estado final, assim, nos deixa, assim, muitas vezes, assustados, porque essa casa, ela é aberta, os vereadores têm, assim, porta aberta para qualquer gestor de hospitais ou de outros órgãos para poder discutir o assunto, para a gente poder chegar em uma situação que nós possamos ajudar de alguma forma. E, quando chega para nós, assim, praticamente, em uma situação já difícil, por exemplo, por que não procurou essa casa antes para a gente ajudar? Então, assim, eu estou aqui mais para ouvir, viu, doutor Selly, os senhores e as senhoras estão aí, para a gente entender o que está acontecendo para a gente poder trabalhar e ajudar aí no que for preciso. Muito obrigado, presidente Zé Ferreira. A presença registra a presença de forma online doutor André Oliveira Costa, médico clínico do Hospital São Lucas, doutor Fabrício Martins da Costa Drummond, neurologista do PA do São Lucas, doutora Samara Maria Leandro da Costa, médica do Hospital São Lucas, doutor Vinícius Naves Dias, médico clínico do Hospital São Lucas, senhora Cíntia Mara dos Reis Batista, Lima, mãe de paciente atendido pelo São Lucas, senhora Isis Caires, mãe de paciente do Hospital São Lucas, senhora Flávia Rodrigues Serqueiro, superintendente de serviços ambulatoriais da Santa Casa, sejam todos bem-vindos a essa casa. A presidência indaga se o vereador Aline da farmácia, agora a gente faz outra palavra, vereador Elcinho, com a palavra vereador Elcinho da Tabu, tem a palavra Vossa Excelência, Boa tarde, presidente, boa tarde a todos, boa tarde, secretária, boa tarde, gestores da Santa Casa, São Lucas. Eu já estava preocupado, hoje eu estou mais preocupado. A fala da senhora Jaqueline, ela, muito além de me emocionar, me trouxe uma preocupação mais forte a respeito. eu tenho visitado diversas unidades básicas de saúde de Belo Horizonte e a falta principal que tem são profissionais de pediatria. Tem cobrado do prefeito, tem cobrado nesta comissão, que esses profissionais não, de forma alguma, pode faltar, nós não podemos furtar nunca de cuidar dos nossos idosos e das nossas crianças. a gente se vira, a gente se vira, mas idosos e crianças, eu faço um apelo aqui aos gestores da Santa Casa, pelo amor de Deus, não fechem a pediatria do São Lucas, pelo amor que vocês têm a Deus, não fechem a pediatria do hospital São Lucas, será um desastre dos maiores que já aconteceriam nessa cidade aqui. Por favor, pensem muito, vamos buscar alternativas juntos, vamos buscar Brasília, vamos buscar a Assembleia Legislativa, vamos buscar o que for necessário, mas pelo amor de Deus, não fechem a pediatria do hospital São Lucas. Muito obrigado, vereador, eu sim, pelas palavras de Vossa Excelência, palavras fortes, emocionantes. Bom, a presidência, neste momento, quer passar a palavra para o doutor João Costa, as indagações que foram feitas aqui por essa presidência podem ser respondidas por qualquer um de vossas senhorias. Nós vamos começar, então, pelo doutor João Costa, que é o assistente jurídico da Santa Casa. Então, tem a palavra a vossa senhoria, se possível, pelo prazo de cinco minutos. Presidente, secretária, vereadores, senhoras, senhores, vou suplementar a todos, a Santa Casa se faz presente por esse convite, vai sempre estar qualquer convite que essa Casa Legislativa fizer à instituição. Primeiramente, presidente, é importante que a gente elucide uma dúvida. nós fomos convidados para discutir dois assuntos e eu queria dizer que o segundo assunto que nos chegou ao conhecimento é de que fecharia leitos oncológicos de pediatria da Santa Casa. O senhor, inclusive, ao abrir a sessão, chamou a atenção para isso. Eu queria dizer de que não acontece, não há fechamento de leitos pediátricos oncológicos da Santa Casa. Isso é importante que fique bem evidenciado aqui para todos que não há qualquer decisão nesse sentido. A Santa Casa hoje tem 153 leitos de pediatria, 35 leitos neonatal e pretende ampliá-los. Nós estamos nesse momento, inclusive discutindo com alguns vereadores, a necessidade do apoio para a gente implantar um instituto materno-infantil, onde nós vamos conseguir ampliar os leitos pediátricos, ampliar, descer a maternidade nossa, que hoje funciona no 11º andar do prédio da Santa Casa, para um andar térreo, para maior comodidade, para melhor assistência. Então, não há qualquer decisão nesse sentido. Pelo contrário, a decisão é de ampliar os serviços para aquela que é a missão da Santa Casa. A missão da Santa Casa é atuar no sistema público de saúde, no sistema único de saúde. Nós somos 100% SUS, 100% o Hospital Santa Casa, 1.153 leitos disponibilizados mediante contrato para o poder público. E é assim que a Santa Casa pretende manter. Quanto ao Hospital São Lucas, que é um hospital que, nesse ano de 2022, completa 100 anos, no mês de outubro, é um hospital que sempre foi muito importante para a sociedade de Belo Horizonte, da região metropolitana e até de Minas Gerais. Durante algum tempo, a Santa Casa manteve, ainda antes dos anos 2000 e durante uma parte dos anos 2000, a Santa Casa manteve um plano de saúde e com esse plano de saúde, o Hospital São Lucas era uma espécie de âncora desse plano de saúde. Então, os atendimentos vinculados a esse plano de saúde eram basicamente realizados, ou na sua maioria realizados, pelo Hospital São Lucas. Em 2014, houve alienação desse plano por intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, desde então, São Lucas vem apresentando dificuldades. E essas dificuldades, elas são grandes, se avolumam a cada ano. No ano de 2018, os próprios médicos que atuam no Hospital São Lucas conseguiram que a maior operadora que hoje contrata serviço do São Lucas apresentasse um relatório sobre a situação do São Lucas e já naquela época a situação era crítica. E a situação continua crítica. A administração, doutor Roberto Otto, assumido no ano de 2021 e esses dirigentes nomeados, estamos com uma decisão difícil, que é uma decisão de buscar o equilíbrio do Hospital São Lucas. Nós poderíamos ter optado pela decisão talvez mais fácil do Hospital São Lucas, que é fechar o hospital. Tem fechado tantos, né? Fechar o Hospital São Lucas era a decisão mais tranquila, porque o hospital apresenta um déficit significativo já de algum tempo. A infraestrutura do hospital é uma infraestrutura precária. As pessoas que trabalham e que são assistidos no hospital apresentam sempre essas dificuldades em qualquer indicador de avaliação do hospital e essa poderia ser a decisão. Mas essa administração a partir do ano passado de 2021 e início de 2022 depois de ter o diagnóstico de outros que a gente já tinha, mas esse contratado por essa empresa que eu já informei aqui, Aquila Consultores, que fez um diagnóstico da situação do São Lucas e nos apresentou, nós fizemos a opção de fazer um plano de reestruturação do hospital. Esse plano não é um plano de fechamento da pediatria, é um plano de reestruturação do hospital São Lucas. O hospital São Lucas é um hospital que comumente é estruturado para ofertar cerca de 200 leitos. Com essa oferta de 200 leitos, esse hospital vem apresentando um déficit. Nesse momento, nós estamos, então, propondo, mediante um ajuste de planejamento do hospital, de reduzir em parte o hospital, focar em determinados serviços assistenciais e com isso conseguir o equilíbrio que o hospital tanto necessita. Por quê? Porque o hospital São Lucas, assim como o serviço funerário da Santa Casa, assim como a faculdade da Santa Casa e outros serviços que a Santa Casa tem, tem uma função. Uma função de potencializar a atenção da Santa Casa que está lá no seu estatuto. A Santa Casa tem como prioridade o sistema único de saúde. Então, esses serviços não podem fazer o contrário. Eu não posso pagar um déficit do hospital São Lucas quando, na verdade, ele deveria gerar recursos, sendo saúde privada, para o sistema público de saúde, que é o sistema único que a Santa Casa faz, e acredito que todos aqui são testemunhas da qualidade assistencial, da abnegação dos funcionários da Santa Casa, enfim, da instituição como um todo. Nessa reestruturação, que inclusive está em curso, que atualmente 36 leitos de assistência à saúde de adultos, eles já foram suspensos, o quarto andar do hospital São Lucas, nesse momento, a gente já suspendeu até nesse sentido de racionalização desses custos, também tem uma reavaliação dos serviços do pronto-atendimento, do serviço de CTI, do serviço de pediatria. O serviço de pediatria, como alguns outros... Me desculpe. Como alguns outros serviços, o serviço de pediatria apresenta dificuldades, e a Santa Casa, essa administração, tem que tomar decisões nesse sentido da reestruturação. Uma série das perguntas que o presidente enumerou, algumas nós podemos responder. Então, nós sim estamos fazendo uma reestruturação do hospital, do hospital como um todo. O hospital vai ser um hospital ofertado com cerca de 130 leitos, um hospital voltado para cirurgias, um hospital voltado para a diagnóstica intervencionista, especializado nesse sentido, aproveitando a boa prática e os ótimos profissionais que a Santa Casa tem. Também já chamando a atenção de que, assim como eu informei que a oncologia pediátrica do hospital Santa Casa não tem nenhuma afetação, os serviços oncológicos ambulatoriais do hospital São Lucas vão ser mantidos integralmente. Então, aqueles pacientes que têm acompanhamento oncológico, pediátrico, ambulatorial, serão mantidos, que hoje já são atendidos no Instituto de Oncologia da Santa Casa, continuarão sendo assistidos. Nós ajustamos com todas as operadoras de plano de saúde, porque o São Lucas presta serviço para operadoras de plano de saúde e para particulares. O São Lucas não presta nenhum serviço para a comunidade em geral, para o sistema único de saúde. Então, quem financia o serviço do São Lucas são os compradores de serviço, que são as operadoras de plano de saúde. E hoje, cerca de 70% dos atendimentos em geral do Hospital São Lucas estão vinculados a algumas operadoras, notadamente a cooperativa médica Unimed. Estamos ajustando com ela uma transição para que os pacientes pediátricos e outros pacientes, mas em particular os pacientes pediátricos, tenham total assistência garantida daqueles que já têm tratamento regular no Hospital São Lucas. Nós estivemos hoje reunidos no Ministério Público com a dona senhora Alcione, com o seu esposo, com mais uma outra senhora, mãe de paciente que é assistido no São Lucas, ajustamos e informamos que dois hospitais da rede da Unimed, o Hospital Felício Roxo, o Hospital Vila da Serra vão receber para o caso de internação de pacientes oncológicos. Então, o serviço de oncologia ambulatorial vai ser mantido e hospitais para, hospitais vinculados a Unimed, pacientes vinculados ao operador Unimed vão já ter essa assistência garantida. E nós já temos e ficamos de informar ao Ministério Público e o faremos ainda nessa semana, todas as operadoras vão indicar qual hospital para o caso de necessidade de internação de um paciente pediátrico, qual hospital que deverá ser encaminhado. Nós temos um cronograma de tomada de medidas até que haja a descontinuação final do serviço de pediatria. E todo esse cronograma nós estamos ajustando com as operadoras, estamos ajustando com o próprio hospital no sentido de tomar essas medidas na forma do menor impacto. Nós sabemos que há impacto. A Santa Casa assume que de fato é muito difícil fazer a descontinuidade de um serviço que é um serviço tão importante. Mas, como foi informado, a Santa Casa não tem condições de manter esse serviço nesse momento por esse projeto de reestruturação. Pois não, vereador? Doutor, queria fazer uma pergunta para o senhor. Só cumprimentar a doutora Cláudia Navarra, perdão, não fiz menção à senhora. A senhora é tão delicada, nos recebeu lá no seu gabinete, se colocando à disposição da Câmara e dos nossos serviços aqui da comissão também, em relação aos postos de saúde e tantas coisas que nós estamos trabalhando muito para melhorar a nossa cidade na saúde, inclusive. O Wilson da Tabuta falou muito bem. Nós pedimos, pelo amor de Deus, para vocês conversarem bastante nos entendimentos entre executivo, legislativo e também aos hospitais filantrópicos, inclusive, para a gente poder tentar, de todas as formas, ajudar com todo esforço, tanto na Assembleia como também na Câmara Federal, mesmo que todos nós também temos padrinhos federais, padrinhos estaduais, enfim, que podemos também cobrar deles essa ajuda mútua. Minha pergunta para o senhor, eu acho que, se eu entendi bem, os pacientes que estão no São Lucas, as crianças que estão lá, foram realocadas para outros hospitais, remanejadas ou realocadas com a atenção máxima naquilo que é proposto para as crianças ali nas suas... Vereador, o doutor Cláudio pode até falar melhor sobre isso, mas eu já passo para ele, mas só para dizer... Fechar vai fechar os leitos, não tem como não fazer. Na verdade, é o seguinte, nós estamos num processo de transição em que pacientes internados vão ter alta regularmente, daqui a um tempo, por uma data estabelecida com as operadoras, então não haverá mais internação, mas enquanto há internados, há serviços sendo prestados regularmente para esses pacientes. Doutor Cláudio, poderia completar? Boa tarde, vereador. O Hospital São Lucas, ele tem um tipo de paciente, um perfil de paciente, onde um grande número deles são pacientes que internam ocasionalmente. perdão, tá bom, interno ocasionalmente. Esse tipo de paciente é um paciente que não tem vínculo com o Hospital. Agora, existem outros pacientes, nós estamos aqui representados pelas mães, são os pacientes oncológicos e outros, casos em menor quantidade, mas também existem, são pacientes que têm internações mais frequentes com o Hospital São Lucas. Esse paciente, ele tem dois tipos de tratamento, o ambulatorial, do oncológico e o internado. A maioria, o tratamento planejado dos pacientes oncológicos é o ambulatorial. no Instituto de Oncologia da Santa Casa, onde é feito já o tratamento hoje, quer dizer, isso não está mudando, já é feito hoje o tratamento lá dos pacientes de saúde suplementar, esses pacientes ficam, são avaliados e recebem quimioterapia. Em algumas situações, esse paciente precisa de internar, seja por intercorrências, seja por quimioterapia internada, em várias coisas. Este paciente, essa internação é que o São Lucas não está fornecendo mais. O vínculo com o paciente e o ambulatório continua. E o próprio médico que cuida, que é o responsável técnico pela Oncologia, doutor Caetano, que inclusive esteve com a gente no Ministério Público dando explicações, ele já está ampliando a área de atuação dele no hospital Felício Rocha, no Vila da Serra, onde ele está se propondo a continuar dando um atendimento lá de alguns pacientes, alguns convênios. Cada caso vai ser individualizado para a gente tentar ver o que o doutor João falou, quer dizer, o que cada, porque não adianta a gente fazer um caminho único se eu tenho operadora A, A, B, A, C, eu tenho preferência dos familiares, então, mas opções estão sendo fornecidas para poder fazer isso. É claro que isso tudo é uma coisa que, como o doutor João ia falar, que eu cortei a fala dele para poder falar só essa parte da internação, porque ele ainda vai falar sobre isso, é a questão de como isso foi discutido, falado e tudo isso, é uma coisa que o doutor João ainda vai responder. Eu só pedi esses parênteses para poder falar com relação à internação. Ok. Então, nós, como eu havia informado e posso dizer novamente, algo que nós vamos fazer, já ajustamos, que a partir da próxima semana será feito, nós temos um levantamento de todos os pacientes que procuraram a pediatria do São Lucas por algum serviço nesses últimos seis meses. Todos esses pacientes vão ser contatados, todos esses pacientes vão ser informados de acordo com a operadora dele, de qual hospital está sendo indicado para ser o hospital de referência e, nesse sentido, minimizar ao máximo o que é possível. O que nós temos que dizer, inclusive dizer para as mães, e eu tive a oportunidade de falar para a senhora Alcione no dia de hoje pela manhã, que nós estamos fazendo todo o esforço possível. Há algo que nesse momento se apresenta como inexorável. O Hospital São Lucas não pode, pelos seus resultados, penalizar a missão básica da Santa Casa, que é prestar serviços ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Público. Então, nesse sentido, por mais difícil que seja essa administração que, embora tenha um ano, mas é de conhecimento de todo o problema que envolve as unidades da Santa Casa, está tendo que tomar essa decisão, uma decisão difícil, uma decisão de reestruturação. E essa decisão, ela tem base técnica, o vereador, se tiver interesse, como manifestou aqui, nós podemos passar todas as informações. Nós, essa semana, estamos programando, inclusive, para os profissionais médicos, uma apresentação pelo diretor financeiro da Santa Casa de todo o histórico da situação orçamentária e financeira do Hospital São Lucas, de forma absolutamente transparente, não tem qualquer interesse de negar qualquer informação que seja solicitada, nós vamos, nós já nos comprometemos com a equipe médica, estamos programando essa apresentação para esse dia. Quero dizer que, como o senhor perguntou, se o diretor clínico tomou conhecimento, o doutor Carlos Henrique pode confirmar que a apresentação da empresa Aquila Consultores do diagnóstico que foi feito para a direção da Santa Casa foi feita com a presença do diretor clínico que teve oportunidade, inclusive, de levantar questões, de perguntar, então, digo para os senhores que nós estamos fazendo o possível para minimizar os impactos dessa decisão que é uma decisão difícil. Naturalmente, ouvindo a doutora Cláudia Navarro, atual secretária municipal de saúde, uma complexidade muito grande em fazer a gestão da saúde em uma cidade tão importante como Belo Horizonte, certamente nós vamos estabelecer relações mais próximas no sentido também da minimização dos problemas como ela mesmo já informou aqui de medidas em relação à pediatria que ela tem tomado. Mas, do que é possível, nós podemos tomar todas as informações que os senhores ou todas as sugestões que os senhores derem, mas o que a gente tem que dizer aqui é de que a direção da Santa Casa toma uma decisão no sentido daquilo que é a marca maior da Santa Casa. Buscar o equilíbrio para cada vez prestar melhores serviços de qualidade. E esses serviços, inclusive, de qualidade são serviços que são prestados no sistema único. Os filhos, os pacientes que são filhos das senhoras que estão aqui presentes, de outras senhoras, de outras famílias a que nós prezamos muito, têm que receber o melhor serviço, o serviço de melhor qualidade. E nós estamos trabalhando nesse sentido. só um minuto de ele, tá? A presidência reagir também a presença do doutor Jomar Cristeli, médico clínico da Santa Casa, assistente da enfermaria da clínica médica e membro do conselho médico do Hospital São Lucas. A senhora Daniela Araújo, mãe de paciente do Hospital São Lucas. A presidência vai conceder a vossa senhoria um minuto para a gente dar prosseguimento aos trabalhos, tá bom? Um minuto. É porque o senhor João relatou o meu nome, que nós nos encontramos hoje, mas quem procurou, quem solicitou apoio ao Ministério Público fomos nós, mães, a promotoria da criança e da adolescência e o Conselho Municipal também. Então, se eles estiveram lá hoje foi porque nós pedimos apoio ao Ministério Público, porque até então não tivemos nenhum contato com a gestão, quando o senhor João Costa fala que tem, esqueci a palavra, preço, consideração conosco, paz, não foi o que foi feito de fato, o que aconteceu de fato. Até então, só, nada de plano de ação, nenhuma transparência e, assim, está acontecendo um acordo, não tem nada acertado ainda. Então, temos crianças em casa fazendo quimioterapia que pode intercorrer a qualquer momento e, assim, eles estão estipulando um prazo de fechamento e não tem acordo ainda. Citaram dois hospitais, mas não tem negociação fechada ainda. Então, isso é algo que nos preocupa muito, porque temos crianças em casa que podem intercorrer a qualquer momento. Então, eu só queria frisar isso, que eles estão ainda em acordo, não foi fechado nada. E, se eles estiveram hoje no Ministério Público, foi por... porque nós motivamos... porque a gente pediu à promotora um apoio nesse sentido. Muito obrigado. a presidência passa a palavra para o próximo orador inscrito da Santa Casa. O doutor gostaria de falar. Doutor... Carlos Henrique. Fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes dessa Casa de Representação da Sociedade de Belo Horizonte na figura do senhor presidente. cumprimentar a doutora Cláudia Navarro, nossa colega, secretária municipal de saúde. Cumprimentar as mães pela sua luta, pela sua labuta diária com a doença. Aos diretores da Santa Casa aqui presentes, aos dois colegas diretores que são médicos, doutor Pedro e doutor Cláudio Dornas, e os demais médicos, doutor Sidney e doutor Yuri, que aqui estão presentes. Bem, eu vou tentar ser rápido, o senhor pode me cobrar o tempo. Vocês viram aí que a história do Hospital São Lucas se confunde com a história da Santa Casa e com a história de Belo Horizonte. É pouco, há pouco tempo, nós tivemos uma presidente da República que nasceu no Hospital São Lucas. Só pode deixar um exemplo aqui. O Hospital São Lucas vem... nada disso que foi dito aqui pelo doutor João Costa, eu não sei se o doutor Carlos Renato vai também fazer uso da palavra, mas parte do que foi dito pelo doutor João Costa é novidade. Não. Essa história já vem de longo tempo, do sucateamento, dessas gestões deficientes pelas quais o São Lucas vem sendo submetido ao longo de algum tempo, que resultaram numa situação de difícil controle. Nós entendemos isso. Essa auditoria a qual o doutor João Costa se referiu a ela, que ocorreu há mais ou menos uns cinco, seis anos atrás, por iniciativa nossa, de nós médicos, na tentativa de preservar o hospital, porque, naquela época, o hospital estava sendo negociado com uma operadora, eu não digo, mas com um grupo que comprou o hospital Veracruz pela primeira vez, porque agora ele foi vendido pela segunda vez, era o mesmo grupo que queria assumir o hospital São Lucas, e, nessa época, nós, médicos, nos reunimos em assembleia, lá na Santa Casa, e formamos uma comissão e saímos pedindo ajuda. A primeira ajuda que nós fomos pedir foi para a cooperativa que nos alberga, a Unimed. A Unimed se propôs, então, a nos ajudar na tentativa de preservar o hospital, a assistência médica e aqueles cooperados que dela fazem parte e que lá trabalham. Foi nesse contexto. Nesse sentido, foram oferecidos alguns dados e que a conclusão que se chegou, basicamente, é a mesma que se chegou agora pela consultoria Áquila, pela consultoria da Ágora. Não foi nada diferente. Só que, naquela época, a proposta que foi apresentada para a provedoria da Santa Casa, acredito eu que dos dois, dos três diretores, quatro aqui presentes, eu não sei se o doutor Carlos Renato estava presente naquela época, o doutor João Costa já fazia parte lá como assessor jurídico da Santa Casa. A proposta foi apresentada pelo então diretor de saúde da Unimed, doutor José Augusto Ferreira, que fez uma apresentação brilhante do diagnóstico e das propostas para que aquelas mazelas que foram identificadas naquele diagnóstico fossem sanadas. Propôs-se, naquela época, fazer uma gestão conjunta em que se criaria um conselho de médicos e de gestores da Santa Casa, contrataria-se uma gestão independente para o hospital para ver se a gente conseguia corrigir essas mazelas. Mazelas essas que são essas que estão elencadas aí, faturamento ineficaz, contratos defasados com operadoras, hospital inchado do ponto de vista administrativo e outras mazelas que foram elencadas lá atrás e que, na nossa opinião, isso já foi, nós discutimos isso com o doutor Pedro, o doutor Caio Renato, que foi diretor do hospital lá por um período também, nada disso foi omitido. E o que vem à tona agora, o que nos causa alguma surpresa e algum espanto, aqui diz o médico, como diretor clínico do hospital, eu não posso concordar com o feijamento de uma unidade de assistência à saúde, até porque nós médicos, aqui tem mais médicos, eu pelo menos durante a minha vida médica, com 40 anos de formato, fiz a minha vida dentro da Santa Casa, tem outros hospitais que eu já trabalhei aqui, eu nunca fiz distinção entre o paciente que é do SUS e o que é da medicina suplementar, nunca, nunca fiz. Então, isso me causa espanto. O que mais chama atenção é que, e ao motivo dessa nossa reunião aqui, é justamente, eu entendi, que é para se procurar uma alternativa que contemple a manutenção desse serviço. Pelo que eu pude ouvir aqui, esse assunto parece já estar encerrado. Eu não ouvi aqui ainda uma palavra de vamos buscar uma alternativa. Essa é a minha proposição enquanto diretor clínico, enquanto médico. Existem vários dados da auditoria da Áquila e da auditoria da Ágora. O doutor João Costa disse aqui que eu participei. Participei sim, tive informações básicas. e depois, no dia que foi a apresentação maior, nós fomos interrompidos pelo incêndio. Esperávamos que aquilo pudesse ser realizado em outro momento, porque tinha um conjunto grande de representação médica lá dentro daquela reunião. Não houve. E gostaria de fazer, chamar uma atenção aqui, gente, para um fato muito importante. Durante a pandemia, a Santa Casa de Belo Horizonte teve um papel, se sobressaiu, teve um papel esplêndido na pandemia. Ela teve uma parceria com o serviço público, com a prefeitura municipal e com o sistema suplementar de saúde. Essas três forças fizeram com o quê? Com que um jornal inglês, um periódico inglês, o Imperial College publicasse para o mundo inteiro uma nota falando que se as demais capitais brasileiras tivessem tido, tivessem conduzido a pandemia da forma que Belo Horizonte conduziu, nós teríamos reduzido pela metade o número de vidas perdidas. Outra coisa, no dia daquele fatídico incêndio no décimo andar da Santa Casa, quem albergou mais de 90% daqueles pacientes foi foi o hospital São Lucas, eu estava lá, eu estava lá, doutor Yuri estava lá, doutor Sidney estava lá, nós carregamos os pacientes para o São Lucas, tiramos das macas do chão lá na avenida para levar para o São Lucas. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui a importância social do São Lucas, não é só um hospital de medicina suplementar, ele é um hospital da Santa Casa, ele pertence à sociedade belo-horizontina e temos que fazer doutor João, doutor Pedro, doutor Carlos Renato, doutor Cláudio Dornas, doutora Cláudia Navarro, presidente, nós temos que fazer o possível, vi a fala emocionada aqui do vereador, e o impossível para não deixar essa pediatria fechar. É claro que dá prejuízo aqui, dá prejuízo secular, o São Lucas vem sendo vítima de gestões temerárias, eu não digo, mas claudicantes ao longo de alguns anos. Não é essa a melhor forma que nós temos para corrigir essas mazelas que foram apontadas em todas as auditorias que foram realizadas lá, inclusive essa que foi feita por último, com a Áquila e a Ágora. A Ágora apontou várias situações lá que merecem ser corrigidas antes de fechar um serviço como esse. Isso aí é uma opinião do diretor clínico e do médico que tem 40 anos que está lá dentro da Santa Casa. Eu rogo a vocês aqui para que a gente possa encontrar uma alternativa para que esse serviço não seja fechado. Se for fechado, é um prejuízo enorme para as crianças e para o futuro dessa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos, pelas palavras. Essa aí é a nossa preocupação e realmente essa presidência, essa comissão de saúde os convidou exatamente para a gente tentar encontrar um ponto em comum, um ponto de equilíbrio para evitar essa catástrofe, a palavra é essa mesmo, de um estrangulamento no serviço de pediatria de Belo Horizonte. Eu pergunto ao caro colega doutor Yuri e o doutor Sidney, doutor Sidney, que eu tive a honra de conhecer ainda quando interno pela Faculdade de Ciências Médicas na Santa Casa, prazer em revê-lo, viu, doutor Sidney? Vocês participaram dessa discussão? Vocês foram chamados após essa auditoria ser realizada, mostrando que a pediatria trazia parajuízo financeiro para casa? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero agradecer essa casa aqui por estarmos aqui. Gostaria de agradecer essa casa, essa oportunidade que está nos dado aqui. Agradecer também a senhora Cláudio, que eu só conheço por telefone, né, Cláudio? Então, agora, meus olhos te veem. senhor presidente, em nenhum momento eu fui chamado. Eu sou Sidney, pediatra, sou coordenador do pronto-atendimento infantil, coordeno também a pediatria da Santa Casa, e em nenhum momento nós fomos chamados para rever os números, para ver onde tinha algum problema, o que nós poderíamos fazer. E eu quero aqui também externar a minha profunda tristeza, a minha profunda preocupação com a ameaça de fechamento dessa pediatria. Pediatria é essa, senhor presidente, que não se limita apenas a capital Belo Horizonte. É uma pediatria que é referência por nossos colegas do interior. Criança, ela é criança, não vem escrito na testa dela, é SUS ou medicina para se implementar. E me causa profunda tristeza saber que criança doente cai em cima das costas dela a palavra prejuízo. Senhor presidente, eu sou pai, graças a Deus, em nenhum momento minha filha vai dar prejuízo para mim, não. Criança não pode ser motivo de prejuízo. Criança nós temos que investir. Se o hospital está dando prejuízo em três, quatro lugares, por que escolher a pediatria? vamos atrás dessas operadoras, vamos conversar, vamos dialogar, operador X, operadora Y, o que nós podemos fazer para evitar o fechamento dessa unidade tão complexa? Senhor presidente, a pediatria do Hospital São Lucas é uma pediatria complexa. É uma pediatria que o que chegar lá é atendido. Nós não transferimos paciente. nós fazemos desde o medicar para a febre a cirurgia cardíaca. Nós atendemos pacientes neurológicos. Não é só pacientes. A criança não tem só tumor, não. Criança tem dor de barriga, criança tem diarreia, criança tem problema no coração. Nós somos referências para cirurgia cardiovascular. Somos referências para cirurgia neurocirúrgicas. essa pediatria é uma pediatria de respeito. É uma pediatria que tem que ser respeitada. Montar uma equipe de pediatria com pediatras completos. A escala nossa é completa, mas não são 54 pediatras que eu tenho na minha escala, não, senhor presidente. Não existe ociosidade na minha escala, não, senhor presidente. Como que pode ser ociosidade se a casa paga hora extra, senhor presidente? Como que pode ter ociosidade se são chamados médicos para fazer apoio? Como que pode ter ociosidade se os operatores ligam para lá se a gente tem condições de abrir mais leitos? Como que pode ter ociosidade se a diretora técnica me liga, por favor, vamos abrir leitos que a operadora X está precisando? E eu falo, eu não tenho condições, eu tenho médico, mas eu não tenho a equipe de suporte, eu não tenho a equipe de enfermagem. senhor presidente, eu pessoalmente lutei muito por essa pediatria estar onde está hoje. Não são poucas as vezes que eu fui dar plantão lá dia e noite. Eu sei o que essas mães estão falando aqui, eu me emociono, senhora Alcione, senhora Jaqueline, porque eu não sei se amanhã ou depois minha filha tiver um problema igual o filho que vocês têm, se vai ser dada a ela essa oportunidade de ser tratado um dos melhores oncologistas pediátricos do Brasil e que dirá do mundo. Eu não sei se eu vou poder ter uma nefrologia pediátrica, senhor Pedro, igual nós temos lá. Eu não sei, senhor Claudio Dornas, se eu terei uma equipe de CTI igual nós temos lá. Eu só quero terminar com uma pergunta, por que a pediatria? é porque nós não temos voz ativa? É porque nós somos organizados? Cláudia sabe, criança para mim é criança, se a gente tem uma criança lá em Capelinha, não sei aonde, com o derrame, tem que vir. Nós não podemos ficar assistindo serviços de pediatria sendo desmancelados com o que está acontecendo aqui hoje em dia. a gente liga a televisão, falta pediatria a UPA tal, falta pediatria em serviço tal. Vai ter um impacto sim, 2.500 crianças atendidas por mês, ela vai ter impacto sim. São crianças que têm convênios que vão ocupar lá, provavelmente, tem direito também, mas vão ir para o SUS. Então é hora de nós nos unirmos aqui. tentar arrumar soluções. Nós estamos aqui para debater soluções. Não podemos ser taxativos desse jeito. A palavra de Deus diz, deixai vim as minhas crianças que de tais é o reino de Deus. Então essas crianças são inocentes. Nós temos que brigar por elas. Infelizmente, o meu paciente, a maioria das vezes, ele não fala. e eu não posso ser covarde de defender eles aqui, não. Se eu estou nisso, se eu sou médico hoje, eu agradeço a Deus. E é por ele que eu estou aqui hoje. É por mim, não. É por ele. Ele que diz ser forte e corajoso, não tema, sou contigo. Sr. Presidente, assim como o Sr. Verador fez o pedido, eu também venho pedir que a diretoria da Santa Casa rever essa posição. Vamos sentar, vamos ver onde que a gente pode diminuir o hospital pediátrico não dá prejuízo. O hospital pediátrico não é para dar lucro. Concordo que não é para dar prejuízo também, não. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente. Muito obrigado, doutor Cidney, pelas palavras. Essa presidência entende o seguinte, que se fosse realmente para vossas senhorias comparecerem aqui e dizer que já está decretado em decisão monocrática o fechamento da pediatria da Santa Casa, que pudesse mandar apenas um ofício. E aqui nem precisaria comparecer. Isso aqui não é uma CPI. Vossas senhorias respondem aqui apenas o que quiserem, porque aqui não é uma CPI, não estão sob juramento. mas o que essa casa quer é discutir, não é trazer marmita pronta, não. Eu como médico fico indignado com essa situação. E é por isso mesmo que eu vou reformular a pergunta. Respondam se quiser. Tem algum membro desta sessão que tenha algum grau de parentesco de amizade com a empresa auditora? auditora? Respondam se quiser. Presidente, como foi informado aqui, a empresa Aquila Consultores é uma empresa que foi contratada pela Santa Casa mediante oferta de outras empresas. Aquila Consultores é uma empresa de renome nacional no âmbito de consultoria, de auditoria, não há qualquer relação subjetiva entre a direção da Santa Casa e essa empresa. A empresa que hoje presta serviço para a Santa Casa é uma empresa de consultoria que apresentou um projeto, chama-se ProRef, é um projeto de reestruturação da instituição. É uma empresa também que foi escolhida mediante oferta de outras empresas da própria Aquila Consultores e de outras empresas e a Santa Casa contratou por entender que tecnicamente era a melhor proposta, não há relações subjetivas entre a Santa Casa e nenhuma empresa prestadora de serviço da Santa Casa. Então o senhor reforça que não há nenhum grau de parentesco, nenhuma relação de proximidade de nenhum dos membros da Santa Casa com nenhuma das duas empresas citadas. Não, senhor. Pois não. O senhor sabe o valor do contrato? O senhor tem o valor do contrato que a Santa Casa pagou para essa auditoria e esse acompanhamento jurídico? Posso informar para o senhor, posso enviar os valores na sua totalidade para o senhor com detalhe. Perfeitamente. Essa presidência agradece muito. doutor Iuri. Obrigado por me passar a palavra. Senhor presidente, eu queria me desculpar pelo atraso. Eu estava no CEM, no ambulatório da Santa Casa com os pacientes e, coincidentemente, muitos pacientes chegaram hoje remarcados. Eu agradeço esse espaço aqui, senhor presidente, todos os presentes, que é o nosso espaço de esperança. Aqui estão depositados a nossa esperança de reverter isso, impedir esse fechamento da pediatria e saber o que realmente está acontecendo no Hospital São Lucas. na hora que os presentes citaram problemas de gestão, ou seja, má gestão. Eles não estão falando da gestão do Hospital São Lucas apenas. É a gestão do Grupo Santa Casa. São todos esses membros que estão aqui presentes que, por incrível que pareça, não conseguem fazer com que um hospital de 130 litros seja autossuficiente e se mantenha dando lucro para que possa ajudar a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Foi para isso que ele foi fundado. Por que que parou? O mercado de hospitais está em crise. Eu acho que não. Acabou de abrir o horizonte. cada vez mais vocês veem essa bandeira de verticalização da saúde, fazendo compras exorbitantes, sem problema com verba, que nos assusta muito. Estão precarizando os vínculos empregatícios e, muitas vezes, interferindo na conduta médica com o objetivo unisclusivamente financeiro. O senhor disse muito bem na abertura, isso não é uma situação que não seja evitável, isso não é um tsunami, isso é simplesmente o interesse de grandes grupos de explorar a medicina e, a qualquer custo, inclusive de vidas, fazer com que a saúde suplementar seja lucrativa. O quanto? Não interessa, só falta, aqui é só a ganância que impera. Então, eu fico emocionado com o pedido do senhor vereador, meu sim, é pedir a Deus, nós estamos aqui pedindo a Deus, tem uma semana, eu vim para cá, eu pedi minha esposa, ora por mim, reza porque eu vou precisar de ajuda e inspiração divina para as minhas palavras. Aqui, pelo amor de Deus, não tem valor. Para essa gestão da Santa Casa, o Deus aqui é dinheiro. Não tem outro Deus que esteja preocupado realmente com as vidas e com o atendimento de 2.500 crianças por mês. Esse dado foi conseguido de janeiro a julho. Ele não foi apresentado pela Ágora. Estranhamente, a Ágora faz um estudo, uma auditoria externa que quem pagou foi o dono, ou seja, conflito de interesse aí já é claro. Eu me empenhei intensamente nisso, em pesquisa, ajuda, de tudo que eu podia fazer, entrei no site da Ágora e o currículo de todos os presentes na Ágora, posso falar até o nome deles aqui? Por favor. Um minutinho só, por favor. Todos já estiveram em algum grau de gestão dentro da Santa Casa. Doutora, a senhora da Guimar Maria, ela já foi funcionária da Santa Casa, se eu não me engano, em 2004. O senhor Carlos Vanderlei Soares, eu não sei qual que é o grau dele lá, sócio-administrador, já foi funcionário, já trabalhou dentro da Santa Casa. E também o senhor César Cristiano de Lima, todos os três têm no currículo passagem pela Santa Casa. São conhecidos desses gestores. e não ter conflito de interesse, eu não me desse. Isso cheira mal para a minha pessoa, que sou um plantonista de PA. Eu não sou detetive, eu não sou investigador, e eu tive que sair investigando, e, por incrível que pareça, eu encontro no jornal Um Tempo, de 2008, uma intervenção da Polícia Federal na residência do Carlos Wanderlei Soares, que culminou, que resultou na exoneração dele de um cargo público em contagem. Não consigo confiar nessa auditoria, senhor presidente, me desculpe, já falei isso com o doutor João Costa, falei isso com o doutor Pedro, como que eu confio numa auditoria dessa, que ela pode me dar o resultado que eu bem entender. Então, eu fiz o pedido para o doutor Pedro, na reunião que nós fizemos, vamos fazer uma auditoria externa? Há uma auditoria imparcial? A resposta foi não. Para fazer uma auditoria dessa, num grupo tão grande, tão poderoso, eu preciso de uma auditoria tão poderosa quanto. Por quê? o São Lucas, a pediatria, o fechamento, é só a ponta do iceberg. Isso aqui, infelizmente, eu não sei, não tenho provas, nem nada, mas isso me traz uma preocupação enorme. Por quê? Desde o início do cronograma desse fechamento, senhor presidente, é inexorável, não tem abertura para nada. Ao final da reunião se dá em a data tal vai ser fechada, a data tal vai ser fechada. E, no último atualização do site da Santa Casa, fala que é o inevitável fechamento da pediatria. Por quê? Porque o Hospital São Lucas está sangrando. Essas falas foram utilizadas pelo senhor provedor numa reunião conosco, os diretores da Santa Copa, que é a cooperativa de trabalho, os pediatras, todos renomados, doutora Filó, doutor Moacir, que é uma referência de cirurgia pediátrica, inexorável. Interrompeu a apresentação do doutor Joaquim Caetano de maneira ríspida e falou, os planos de saúde não querem comprar seus serviços. Doutor Sidney alegou prontamente, mas nós estamos atendendo 2.500 crianças, as contas não fecham, cada criança que eu atendo aumenta meu prejuízo. Isso não faz sentido nenhum. Tem hospitais que estão abrindo oncologia pediátrica, por quê? Porque dá lucro. Na hora que saiu o anúncio na mídia, nós recebemos mensagens, eu recebi mensagens, sou plantonista, AP Vida mandou mensagem, não sei de onde consegui o meu telefone, estamos abrindo ambulatório, R$ 1.080 para cada hora de tratamento, de atendimento. Ah, quantos pacientes eu tenho que atender? Quatro? Em uma hora? Quinze minutos? Poericultura? Por favor. Não é essa medicina que a gente quer para Belo Horizonte, não é essa pediatria que a gente quer para Minas Gerais, muito menos para o Brasil, isso tem que ser barrado, isso está errado na raiz, nos princípios, e olha o fechamento desumano que está sendo feito, unilateral. Eu peço desculpas por ter delongado da minha fala, mas eu estou extremamente indignado, eu sou plantonista do São Lucas, o doutor Sidney falou muito bem aqui, a equipe do doutor Sidney, doutora Cláudia, ela não tem 54 pediatras, como disse a auditoria da Ágora, ela tem 24, que 30 são esses? Olha que erro grosseiro de uma auditoria, eu pedi, tomei a liberdade de pedir, eu quero a lista dessas carteiras assinadas, nós somos CLT, que é uma raridade, e por isso, o doutor Sidney tem essa escala completa, sábado, domingo, não interessa o dia, tem sempre dois, ninguém fica sozinho, e toda a equipe se ajuda, isso foi criado, foi construído ao longo de anos, e essa gestão que vocês estão vendo, descartou, ah, vocês vão ser absorvidos na Santa Casa? Não vão, não tem espaço, as mães de pacientes oncológicos estão tentando via SUS serem transferidas para continuar com o doutor Joaquim Caetano na Santa Casa? Elas não conseguem, eles não têm gestão sobre o SUS, o SUS, eu tenho que entrar no posto de saúde para conseguir um encaminhamento, e na hora que ele vai procurar na rede, ele manda para o hospital das clínicas, ah, lá tem vaga, mas eu não quero, você vai negar a vaga que foi conseguida para você tratar do seu paciente oncológico e vai esperar abrir uma vaga na Santa Casa? Não comportam. Um dado importantíssimo, eu acho que sensível, são 38 pacientes oncológicos em tratamento, fazendo quimioterapia nesse exato momento, fora os ambulatoriais, então, eu não consigo internar na Santa Casa 38 pacientes, vamos lá, vamos supor uma catástrofe, infelizmente, o Dr. Cláudio Donas minimizou essas internações, mas quem dá plantão no São Lucas interna em média cinco pacientes por plantão, que são oncológicos, a gente atende, avalia, discute, alguns são dispensados, outros são internados, então, metade das internações do Hospital São Lucas são oncológicas, e a complexidade é imensa e nós crescemos treinando ali e essa equipe não tem valor. Então, eu peço que essa casa se atente à grosseria desses dados, outra coisa que foi apresentada pela Água, são quatro e meio funcionários por leito de um hospital, você me desculpa a clareza, senhor presidente, mas o prejuízo do Hospital São Lucas, ele parece proposital. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e reafirmo que hoje é o dia que a gente tem de esperança de ser ouvido e de alguma intervenção severa ser feita para que não só a gestão do Hospital São Lucas, mas a gestão da Santa Casa como inteira seja avaliada e, se possível, uma auditoria tanto no São Lucas quanto na Santa Casa. É a mesma coisa, é quase o mesmo CNPJ, os pacientes do SUS que precisam de algum exame que não tem na Santa Casa atravessam a rua e vão no São Lucas. É isso, obrigado. Muito obrigado, doutor Iuri. a presidência prorroga a sessão por mais uma hora cumprindo o tempo regimental. Doutor João, eu vou perguntar a vossa senhoria pela terceira vez. Desses nomes ali relatados pelo doutor Iuri, o senhor não conhece nenhuma dessas pessoas? Sim? Existe alguma relação dessas pessoas com o pessoal da Santa Casa, com vocês? presidente, como eu disse, não há qualquer relação subjetiva de nenhuma das empresas contratadas com a Santa Casa. O fato das pessoas serem conhecidas, eu imagino que esse não pode ser o julgamento de nenhuma, de qualquer instituição. São pessoas conhecidas. Doutor César Lima foi aqui citado, foi diretor da Santa Casa durante sete anos, durante seis anos, deixou a Santa Casa no ano de 2008, não trabalha na Santa Casa nesse período, exerceu cargos públicos mais variados aqui na, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, chegou a secretário estadual de estado de planejamento no estado de Minas Gerais, então certamente é uma pessoa conhecida. foi citada a doutora Dagmar, a doutora Dagmar hoje eu a conheço pessoalmente, já trabalhei com a doutora Dagmar, fomos secretários no município de de Patinga, a doutora Dagmar hoje é a diretora do hospital de um município no Pará, me fugiu o nome do hospital agora, diretora de um hospital no Pará já há bastante tempo. foi também ocupou um cargo também no município de Belo Horizonte durante muito tempo, no estado de Minas Gerais, no Ministério da Saúde, enfim, em vários lugares. Essas pessoas sim, são conhecidas com isso, assim como os técnicos da Aquila Consultores prestaram serviço à Santa Casa em 1991, em 2001, são pessoas conhecidas que atuam na área de saúde. Os técnicos que hoje prestam serviço para Santa Casa, sim, são pessoas que atuam na área de saúde, até mesmo, porque senão não seriam contratados. Agora, o que eu posso informar é que dos diretores ou pessoas que exerceram cargo de direção na Santa Casa, a empresa que presta serviço para Santa Casa nos informou, e nós podemos constatar por documentos, que elas ou não participam da instituição ou não participam do projeto. No caso da doutora Dagmar, como eu mesmo disse, hoje ela exerce uma função lá no Pará, é diretora de um hospital lá no Pará, então não tem qualquer relação com o trabalho aqui. Então, nós temos confiança de dizer que nem da Aquila Consultores, que já prestou serviço duas vezes para Santa Casa, essa é a terceira vez, e nem da Ágora Consultores há qualquer relação de subjetividade. Eu não vou, estou respondendo ao senhor as afirmações do doutor Iuri, quanto especificamente a essa questão, envolvendo pessoas, envolvendo desconfianças pessoais, do ponto de vista institucional, nós tomamos todas as precauções, se a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, quiser as informações formais do processo de contratação, nós disponibilizamos todos. Agora, relações aí de confiança, de ódio, ou de outra coisa que uma ou outra pessoa pode ter com essa empresa, isso não nos vem ao caso. Tá bom. A presidência concede a palavra ao iluso vereador Rubão. Tem a palavra Vossa Excelência. Com a palavra o vereador Rubão. Presidente, eu só peço licença, eu tenho um próximo compromisso, mas estou à disposição, quero participar ativamente em todo esse processo. saio daqui bastante indignado, está aí muito preocupado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente, obrigado a todos aí. Parabéns pela audiência, é fundamental para o Belo Horizonte. Muito obrigado, vereador. Vereador Rubão, está presente? Bom, a presidência aproveita também para agradecer a presença de forma remota da senhora Aísa, Helena Félix, Fortes, Tiago, responsável técnica pela UTI pediátrica do Hospital São Lucas. Da senhora Raquel Felizado Rosa, superintendência assistencial também do Hospital São Lucas. Bom, eu indago aos... Pois não, Dr. Cláudio? Prazer. A palavra é a senhora. Muito obrigado, presidente. Bom, muita gente falando da licença de eu tirar a máscara. Com a vontade. muitas falas, muitas afirmações, muitos colegas médicos dando depoimento, falando muita coisa importante, muita coisa que é o nosso dia a dia como profissional de saúde, me coloca na obrigação também de falar muita coisa. Nós estamos aqui na presença da nossa secretária de saúde de uma cidade grande, que é Belo Horizonte. Estamos aqui na presença do presidente representando uma grande Câmara dos Vereadores da nossa cidade, que é Belo Horizonte. Eu vou falar em nome de uma grande cidade que chama Santa Casa de Belo Horizonte. Por que eu estou falando de uma grande cidade? Porque a gente não mede a Santa Casa só em leitos. São 1.153 leitos. Mas 5 mil pessoas passam dentro da Santa Casa todos os dias. E por que eu estou falando de cidade? Porque nossa secretária, o excelentismo, o senhor presidente, sabe que fazer a gestão de uma cidade é fazer a gestão de uma cidade. Não tem um ponto todo dia para resolver. Existem milhares de pontos de vista. Milhares de pontos para a gente ver. E como foram falados vários casos, vários depoimentos de atendimento, todos os dias nós somos inundados com atendimentos do SUS que demandam nossa atenção. E mais do que isso, demandam um esforço da Santa Casa em atender tudo o que os pacientes precisam. E grande parte desse atendimento o SUS não contempla. Então, a Santa Casa de Belo Horizonte ela é mestre em fazer isso todos os dias. e isso com o orçamento com a produção que o SUS paga não é possível. Então, do mesmo jeito que nós temos duas mães aqui representando o São Lucas, nós temos centenas de mães na oncologia pediátrica que estão sendo representadas também por várias posturas que a gestão toma nessa e em outras. Então, é muito difícil quando a gente olha essa remuneração que o SUS paga a gente falar as palavras qualidade, prestação de serviço, integral, o começo do atendimento, o meio, o fim. Então, isso tudo faz parte do Grupo Santa Casa. E como o doutor João disse muito bem, a missão do Grupo Santa Casa é o SUS. É o SUS. Eu não posso atender essas crianças e parar o atendimento que existem muitas crianças do lado do SUS. Muitas. A gente está falando uma parte aqui que é uma parte do Grupo Santa Casa muito importante, relevante, tem toda a ideia, mas nós temos um lado também para olhar e para falar que não são números, são pessoas que estão do outro lado da rua, são vidas que estão do outro lado da rua, nós estamos representando muito mais atendimentos que estamos falando aqui, nós estamos lutando por muito mais atendimentos, a palavra do vereador me comoveu, sim, mas, pelo amor de Deus, vamos ajudar também o SUS, pelo amor de Deus, vamos melhorar a remuneração do sistema de saúde como um todo, para que audiências como essa não sejam necessárias só para a saúde suplementar, sejam necessárias para a saúde pública, sejam necessárias para a gente não precisar de ficar pedindo autorização, precisar de ficar pedindo doação, emenda parlamentar, ficar pedindo vários filantrópicos que ajudam a Santa Casa manter essa grande cidade viva. Transplantes, nós estamos aqui com o doutor Pedro, referência em transplante de pediátrico, adulto, quanto que você consegue fazer por crianças, por adultos, com transplante dentro da Santa Casa, a Santa Casa é hoje o maior transplantador do Estado, o segundo maior transplantador de coração do país, só atrás do Incor. Então, todos esses números mostram a complexidade de tudo que a gente está discutindo aqui, mostra o tamanho de tudo que a gente está discutindo aqui, nós liberamos no SUS com verba própria da Santa Casa medicamentos que nem são sonhados e que os convênios às vezes não autorizam e a gente consegue fazer isso. São todos, são para muitos? Não. Mas isso é uma realidade que merece ser dita. Merece ser dita que um ponto de equilíbrio para isso precisa existir. Eu não posso chegar todo dia para a secretária de saúde e falar com ela, olha, eu preciso de mais financiamento. Ela, como uma grande cidade que ela administra, ela sabe do tamanho dos problemas que ela tem também. A Santa Casa é um doce, nós não somos os únicos, mas somos um grande e somos um grande prestador em todo sentido. A sábia, as palavras do Dr. Carlos Henrique na pandemia, o hospital da Santa Casa foi dividido em dois, com todos os profissionais, todo mundo fez acontecer por esse motivo. Então, muita coisa é possível sim nas palavras dele, mas as coisas elas têm que ser conversadas de uma forma onde se tenha uma realidade, se tem um planejamento, se tem uma operação em conjunto, se tenha todo esse patamar. O São Lucas, ele só se mantém aberto porque a Santa Casa está mantendo ele e é uma situação que a gente não pode manter. Eu não posso dar esse peso para a saúde pública carregar, eu não posso. Não é a nossa missão, a Santa Casa não tem a missão de dar mais um problema para a Dra. Cláudia representando aqui o município carregar. Eu, como gestor da Santa Casa, tenho que fazer essa resolução. Então, por isso que o São Lucas está sendo reestruturado. Assim como se a funerária não desse resultado, também seria próxima. Mas, ao contrário, ela gera recursos para o Grupo Santa Casa manter a sua missão de atender o SUS. Tanto no SEM que o Dr. Yuri atendeu, quanto na pediatria que o Dr. Sidney atende, quanto no transplante que o Dr. Pedro atende, quanto no CTI que eu atendo. Então, todos esses lugares, eles precisam desse recurso. Eles precisam de se manter em pé. Então, eu acho importante a gente falar isso porque é uma grande cidade. É uma grande cidade. E nós estamos fazendo julgamentos, conclusões, muitas frases que são de apelo muito forte para uma... que eu entendo eu que o local aqui é de investigar, é de ser ouvido. Então, são muitas conclusões que já estão prontas e que já estão feitas e com base de dados que nem sempre são as bases de dados que a gente pode ver. Então, o que nós temos que conversar do ponto de vista disso é o papel do Grupo Santa Casa e o que ele precisa para ele poder continuar sustentável. Então, dentro desse projeto que a gente tem da remodelação do São Lucas 100 anos, é um hospital que vai ter sustentabilidade para ele não tirar nenhum recurso do SUS e, num futuro próximo, ele gerar receita para o Grupo Santa Casa. Se eu chegar para o poder público e falar que eu consigo ser cada vez um pouco mais autossuficiente, é bom para todos. É bom para todos. E a Santa Casa já apresenta, é bom que o seu presidente saiba representando os vereadores, ela já tem um dos menores custos para o Sistema Único de Saúde. Existem outros serviços que prestam serviço de saúde que tem um custo mais elevado por paciente do que o custo da Santa Casa. Então, acho que isso tudo é importante a gente falar para entender tudo que nós estamos discutindo aqui. Existem vários prismas de se olhar um problema. E, no caso da Santa Casa de Belo Horizonte, essa gestão, que foi falado várias vezes aqui, ela tem esse objetivo. Não que está negligenciando os outros problemas, nem nada. Como nós falamos aqui, o setor da 4ºC do São Lucas já está fechado. Já não temos funcionários, não temos pacientes lá. Abrimos ele para atender o incêndio. Ele já estava fechado. A pediatria, nós estamos fazendo o projeto. Outros setores estão no projeto do São Lucas. E, para a gente conversar, nós somos em todas as operadoras. Todas as operadoras falaram na nossa cara diretamente que eles absorvem tudo o que o São Lucas atende no serviço deles. Todos falaram isso. Todos falaram. Então, é importante a gente falar isso também. Nenhuma das operadoras deu para a gente uma saída, falou, não, vou atualizar. nós pedimos, nós pedimos parceria, entra como sócio da gente, vem conversar aqui, vamos ser parceiro. Tudo isso a gente passou. Então, isso não fez nenhuma injeção de dinheiro para poder reformar o São Lucas, atender melhor, manter o hospital, pagar os funcionários, está se mantendo uma folha no São Lucas com o dinheiro que o São Lucas não tem. Então, isso tudo é muito só importante a gente ressaltar aqui. Então, eu gostaria só de falar sobre isso e do Grupo Santa Casa, da grande cidade que ele é, do orgulho que a gente tem de fazer parte da cidade, oferecer esse serviço para a realização. E gostaria também de convidar os senhores vereadores, o presidente, o senhor presidente e tudo, para conhecer a nossa instituição detalhe a detalhe, ver as alas, ver o SISVI, ver o trabalho da gente lá na Santa Casa. Nós estamos à disposição para mostrar isso tudo. Vai ser uma honra muito grande abrir as portas da Santa Casa para todos. Muito obrigado. Com a palavra do Dr. Carlos. Não, agora deu. Eu gostaria de fazer uma última consideração aqui. Eu entendi muito bem o propósito dessa reunião e entendo que o propósito dela é de trabalharmos para a preservação do serviço de pediatria do Hospital São Lucas e aquelas clínicas que circundam a pediatria, ou seja, a nefrologia pediátrica, a neurocirurgia pediátrica, a cirurgia cardíaca pediátrica. E o Dr. Cláudio, Dr. Cláudio Dornas, eu gostaria de fazer aqui uma referência à cirurgia pediátrica, cardíaca pediátrica da Santa Casa, referência nacional. Esse cirurgião pediátrico que opera na Santa Casa também opera no São Lucas, as crianças. Ele, hoje, é o chefe da cirurgia cardíaca do Felício Rocha. Será que é por quê? Essa cirurgia, foi dito aqui pelo Dr. João, que a oncologia vai ser absorvida lá no Felício Rocha. Felício Rocha está absorvendo prejuízo? Eu acredito que não. E outras especialidades que são evitárias, que circundam a pediatria, isso precisa ser melhor entendido por nós e ter propostas, assim, ativas. Nós temos que ser proativos com isso. O Hospital São Lucas, ele não dá prejuízo só na pediatria, nós sabemos disso. precisa de ser olhado isso com um olhar mais esférico. Você entendeu? Precisa. Você falou aí do transplante, eu tenho um orgulho imenso, Cláudio, de ter sido um dos fundadores do transplante de fígado da Santa Casa, de ter levado para lá um dos melhores cirurgiões de fígado, o Dr. Aguinaldo, de ter sido, junto com outros colegas que já não estão lá mais, outros que ainda estão, de ter fundado aquele serviço. e esse serviço hoje, talvez seja o maior transplantador de fígado daqui. Já transplantamos seis fígados num mês lá. Ou seja, nós estamos lá para construir, nós estamos aqui para construir. A Santa Casa tem uma premissa, ela não é só o SUS, não, ela é a saúde, que não se limita única e exclusivamente ao SUS. A saúde tem um conceito e uma abrangência muito maior do que essa. Está certo que lá nós atendemos os pacientes do SUS, mas no outro canto da rua, no outro lado da avenida, está um hospital que também é da Santa Casa e que atende medicina suplementar. Se ele não está dando resultado, nós temos que trabalhar para preservá-lo e fazer com que ele dê resultado. Fechar a pediatria, na minha modesta opinião, não é a solução para resolver os problemas que o São Lucas tem. Aqui está falando uma pessoa que quer ajudar, eu quero agregar, conversei longamente com o doutor Pedro, lá na minha sala, na diretoria clínica, doutor Carlos Renato nos conhece também de longa data, tivemos quantas idas nas operadoras, na Unimédia, que eu fui junto com você, pedi, a época ainda, o diretor, o presidente da Unimédia, que nos ofereceu ajuda, lembrando disso, o que nós precisamos aqui agora é tirar da cabeça essa questão de amputar um pedaço aqui, outro pedaço lá, porque senão vai ficar um tronco lá que não vai ter serventia nenhuma, aí sim, nós vamos ter que vender, arrendar ou fechar o hospital. E não se enganem, quem porventura venha a arrendar aquele hospital, comprar, eu sei que é impossível porque ele não pode ser vendido, mas não vai arrendar para levar prejuízo, com certeza que não. A outra coisa que eu gostaria de chamar atenção aqui, que foi dito pelo Cláudio, se vocês forem lá no Hospital São Lucas, na unidade de tomografia do hospital, vocês vão ver lá toda manhã que a maior parte dos doentes que realizam tomografia lá são doentes do SUS. Durante a pandemia, eu, médico, coordenador do CTI lá, nós abrimos nove leitos para a CTI coronariana no Hospital São Lucas, para poder abrir mais leitos para atender Covid na Santa Casa. Ou seja, essa interface, essa simbiose, ela tem que ser feita. Eu dei o exemplo aqui do Imperial College, que reconheceu o trabalho que foi feito aqui durante a pandemia, onde houve essa simbiose entre medicina pública e medicina suplementar, não se misturou a política nisso e nós tivemos o melhor resultado. Se aqui tivesse sido copiado por o resto das capitais do Brasil, nós tínhamos diminuído pela metade o número de mortes que tivemos. ou seja, eu entendo como médico que é isso que nós devemos fazer. Devemos recorrer às entidades, à Câmara Municipal, a nossa secretária de saúde que aqui está, mas com propostas de manutenção para fechar, não precisa pedir para vocês não, para quê? Então, o apelo que eu volto a fazer aqui, eu conheço todos os diretores da Santa Casa que estão aqui, dois deles são médicos, os colegas nossos. O doutor Carlos Renato, eu tive uma proximidade muito grande com ele, ele foi diretor de São Lucas, ele sabe das mazelas que tem lá. O que nós temos que ter agora é botar o dedo aqui e tentar dar um tratamento para esse doente sem ter que ficar amputando. Vocês me desculpem ter que usar aqui alguns aforismos médicos aqui, mas é isso que nós temos que fazer. Eu entendo, o doutor Sidney está aqui do meu lado, a lembrança que eu tenho dele, eu tenho uma filha de 29 anos que com 6 anos convulsionou, eu desci com ela no meu braço lá do senhor, quem a atendeu está aqui, ela está aí hoje, ótima, linda, maravilhosa. Não podemos deixar isso acabar, gente, não podemos. que vai mais estimulando um pai, não é do médico, do diretor clínico. Estou voltando ao tempo. obrigado, doutor Carlos. Bom, eu penso que um minuto que nós já estamos com o tempo regimental, tá bom? Eu gostaria apenas de ressaltar aqui que sempre é falado na reestruturação do Hospital São Lucas, mas é curioso que essa reestruturação em momento algum pensam na possibilidade de manter a pediatria. E fico ouvindo os médicos aqui muito emocionados falando e o nosso coração de mãe está apertado, porque nós pensamos da seguinte maneira, os nossos filhos que estão sendo colocados em jogo, é o futuro dos nossos filhos e a saúde dos nossos filhos, por causa de uma reestruturação que, na verdade, só visa lucro financeiro, os nossos filhos estão sendo deixados de lado como se não interessassem porque eles não são, não dão lucro, mas dão prejuízo. Então, a reestruturação da atual gestão, né, do grupo Hospital São Lucas, na verdade, não inclui as nossas crianças. As nossas crianças serão lesadas, ficaram desassistidas, não, não vão ficar desassistidas porque vão ser transferidas. Não são os seus filhos que estão nessa situação, são os nossos filhos. É muito fácil falar que vão continuar sendo assistidos, mas a reestruturação, em momento algum, ela pensa na pediatria do São Lucas e nós, como mães, estamos desesperadas e pedimos, como cristãs, compaixão, solidariedade, porque o mundo gira e um dia, talvez, vocês possam estar na mesma situação que nós e só quem passa pela situação que estamos passando sabe o que nós estamos vivendo e a angústia que estamos vivendo. Os nossos filhos, eles não podem ser lesados por conta da Santa Casa. Eu admiro todo o trabalho que é feito na Santa Casa, é louvável, mas os nossos filhos não podem ser lesados por isso, porque a gente tem plano de saúde e a gente está no hospital privado, que é da mesma gestão da Santa Casa. É isso que o senhor quis dizer. Eu não posso deixar de atender os meus 5 mil pacientes em troca de alguns. Os alguns são os nossos filhos. É a vida dos nossos filhos que está em jogo. Não dá, não dá para aceitar. É descaso, é desumano, sabe? Vocês vão abrir cirurgias que vão ganhar dinheiro, cirurgia plástica, bariátrica. E os nossos filhos não escolheram ter câncer, não. Então, é desumano, é tratado com descaso, com descaso. Em momento algum vocês tiveram a menor preocupação em estar em contato com a família. Estiveram hoje comigo porque eu pedi apoio ao Ministério Público. Então, assim, é desumano, desumano o que vocês estão fazendo. Vão descartar os nossos, que são poucos, em função dos outros. Os outros precisam, sim. E o trabalho é de excelência. Mas, se nós perdermos o São Lucas, nós perdemos os grandes profissionais que estão na Santa Casa, que são os mesmos. Eu entro numa minoria, porque nem grupo, nem plano de saúde Unimed, eu tenho. O meu grupo é um grupo menor, Vitalis, que muitas vezes ele nem entra na contagem de vocês. E para onde que eu vou? Ah, você pode ficar tranquilo que você vai dar encaminhamento na Santa Casa. Uma criança, essa semana, precisou dar encaminhamento, dar continuidade no ambulatório da Santa Casa e não tinha vaga. Então, nem Unimed eu sou. Como que o meu coração está? Como que eu vou continuar sendo assistida? Nós estamos chegando ao final dessa audiência pública e eu queria perguntar aos gestores o seguinte, essa decisão de fechar o PA do São Lucas está vindo com um outro nome, com reestruturação. Eu indago as vossas senhorias. O PA do São Lucas será fechado? O PA adulto, o PA infantil? PA infantil. O PA infantil. Doutor, vereador, como nós vimos informando, sim, é uma reestruturação. Essa reestruturação não passa apenas pela descontinuação do serviço de pediatria. Nesse momento, nós já suspendemos a execução de 36 leitos adultos no Hospital São Lucas. Nós estamos, de fato, reestruturando o Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas, como foi informado aqui, é um hospital estruturado para ofertar cerca de 200 leitos como hospital. Mas a demanda que esse hospital gira faz com que o planejamento plano do hospital seja um hospital com menor estrutura. E aí, uma série de serviços estão sendo avaliados, reavaliados e racionalizados, otimizados. Então, nesse sentido, o serviço de pediatria que envolve pronto-atendimento, que envolve CTI e cirurgias pediátricas, nesse momento, ele está sendo descontinuado, ou vai ser descontinuado, para essa reestruturação, que prevê em algum momento que o hospital possa recuperar esse serviço. Mas, nesse momento, e aí, o que eu tenho que afirmar, assim como hoje, foi compromissado com as mães dos pacientes, com o Ministério Público, é que todo e qualquer paciente vai ter o encaminhamento, vai ter a identificação pela operadora e de qual hospital de referência que esse paciente tem. No caso dos pacientes da Unimed, que são a maioria dos pacientes oncológicos, primeiro que a oncologia vai ser mantida no Instituto de Oncologia da Santa Casa, e como foi dito aqui, é de primeiro mundo, e assim é feito, tanto para o SUS, quanto para a saúde suplementar. Dois hospitais já ajustaram, porque o ajuste é importante disso, não é com o São Lucas, o Hospital São Lucas é um prestador, a operadora que os pacientes têm contrato é uma operadora de plano de saúde que tem um contrato e que se obriga a oferecer o serviço. Essa operadora já se comprometeu de contratualizar com outro hospital para manter a mesma equipe de oncologia liderada pelo Dr. Jaquim Caetano, ele esteve hoje presente no Ministério Público, afirmou para as mães que ele já está ajustando seu contrato pessoal e da sua equipe com dois grandes hospitais desse município, com o Hospital Felício Rocho, com o Hospital Vila da Serra, para que não tenha qualquer descontinuidade desse tratamento. O tratamento ambulatorial vai ser mantido no Instituto da Santa Casa e vai ser oferecido dois grandes hospitais para que passem a ser as referências. As demais operadoras, todas, já indicaram para a Santa Casa qual que é o hospital de referência. E o Ministério Público vai avaliar se esse hospital de referência é o hospital adequado para receber, por exemplo, o filho da senhora e se, e isso, palavras de hoje da representante do Ministério Público, se ela, tecnicamente, não se achar adequado, vai convocar a operadora para que ela indique o hospital que seja absolutamente adequado. então, essa preocupação com a adequação dos pacientes que hoje são acompanhados pelo Hospital São Lucas, ela é total dessa direção e vai ser mantida. Quanto, em relação aos pacientes, quanto aos profissionais que atuam no Hospital São Lucas, como nós dissemos, a oncologia pediátrica que tem um número significativo de profissionais, esses profissionais atuam e continuarão atuando na oncologia pediátrica da Santa Casa, todos os, ou vários dos profissionais que hoje atuam no Hospital São Lucas, atuam na Santa Casa, continuarão atendendo na Santa Casa, continuarão atuando na Santa Casa. O esforço dessa administração é para que, sim, há impacto nessa reestruturação, que ele seja o menor possível. Esse é o que é possível nós fazermos. Nós compreendemos, compreendemos o problema da municipalidade, como gestora do serviço da saúde, da necessidade de leitos de pediatria e de outros leitos, na medida do possível, vamos sempre estar apoiando o município de Belo Horizonte, como estamos em relação à ampliação do serviço materno-infantil no sistema único. No âmbito do Hospital São Lucas, nesse momento, é o que essa reestruturação está apresentando. Então, não tem nenhuma possibilidade de fazer uma outra reestruturação que não seja o fechamento da pediatria do São Lucas. É isso, doutor? Até mesmo porque não é só o fechamento da pediatria do Hospital São Lucas. Como eu disse, nós já fechamos outras áreas. Mais grave ainda, mais grave ainda. Nós já fechamos outras áreas, exatamente. Mais grave ainda. Na verdade, eu queria perguntar, fazer a última pergunta às vossas senhorias. Há um projeto, já que o hospital não pode ser vendido, há um projeto de arrendamento daquela casa? a direção da Santa Casa não tem qualquer conhecimento, não há nenhuma proposta e o que eu posso dizer aos senhores vereadores, a todos presentes, é de que essa reestruturação é tema de apresentação e debate na Assembleia dos Associados da Santa Casa, no Conselho da Santa Casa e a decisão do Conselho da Santa Casa é que faça uma reestruturação para que o São Lucas continue sob as hostes da Santa Casa de Belo Horizonte. Essa é a decisão que é mantida e que essa gestão está cumprindo. Ela tem que tomar medidas, formos autorizados pelo Conselho a tomar as medidas necessárias para que o Hospital São Lucas seja mantido. então não há qualquer possibilidade nesse momento de arrendamento, não há qualquer proposta que a Santa Casa esteja analisando. A presidência solicita a assessoria da casa que fique registrado nos anais desta casa que o representante do departamento jurídico informa que não há nenhuma possibilidade de arrendamento ou de venda do Hospital São Lucas. Que isso fique registrado nos anais desta casa. Por decisão do Conselho da Irmandade. Sim. Que fique registrado nos anais desta casa. Lamentavelmente o Ministério Público mais uma vez não comparece às nossas audiências públicas e era extremamente importante que ele estivesse aqui. Porque o Ministério Público indubitavelmente vai receber uma chuva de judicialização das questões da saúde em cima da Santa Casa. Não tenho dúvida nenhuma disso. E nós essa casa aqui é a casa do diálogo. Nós convidamos vossas senhorias aqui para ver se a gente encontrava um ponto de equilíbrio, um denominador comum que evitasse esse desastre. Mas o que nós vemos mais uma vez, doutora Cláudia, nós médicos, o doutor Carlos, o doutor Carlos, o doutor Pedro, é que realmente pregar solidariedade com os lábios é muito fácil. Mas tantos os planos de saúde contra algumas outras empresas de saúde são verdadeiros tentáculos e confiscam até mesmo os que têm muito pouco. E fazem isso conosco, conosco também, médicos, que nos pagam uma tabela viu, inclusive a Santa Casa que tinha o plano de saúde dela que quebrou por incompetência, quebrou por incompetência. Eu fui médico e tive vergonha de receber honorários da Santa Casa de consulta de R$ 24,00. Eu preferia atender de graça e quebrou por incompetência, por falta de gestão. É isso que aconteceu com o plano da Santa Casa e venderam para Vitares. Eu espero que a Santa Casa não faça nenhuma negociação com essa empresa maldita chamada Happy Vida que está comprando todo o sistema privado de saúde de Minas Gerais. Eu espero que isso não aconteça aqui em Belo Horizonte. Portanto, é lamentável que a gente encerre essa sessão aqui já com essa definição e eu faço a última pergunta a vossas senhorias. É uma decisão perempitória, ou seja, não há nenhuma possibilidade de fazer uma nova auditoria para apresentar o contraditório. A Santa Casa não tem interesse nisso, porque ficou muito claro aqui alguns dados que são discrepantes. E isso é preocupante, doutor João, porque quando o chefe da pediatria está aqui na casa e fala que tem 24 médicos inscritos o pronto atendimento e vocês colocam na auditoria como 54, isso é criminoso. É mentira, é criminoso apresentar um dado falso. E eu, inclusive, vou pedir, já que vocês, vocês vão dizer mais uma vez, vossas senhorias não têm nenhuma obrigação de mandar absolutamente nada para essa casa, a não ser que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito. Mas eu gostaria que vossas senhorias encaminhassem esses documentos que essa presidência pediu. Porque todos nós vereadores aqui da Comissão de Saúde, todos os vereadores daqui da casa, nós somos parceiros da Santa Casa. Todos nós aqui destinamos emendas parlamentares para a Santa Casa, porque nós sabemos que é uma santa causa. Mas o que nos indigna, nos indigna muito nesse momento, é essa questão de cortar. Cortar onde? Cortar nas crianças. Eu tenho certeza que vocês teriam outros locais que vocês poderiam fazer enxugamento. Eu não sou gestor hospitalar, mas eu fui diretor do Glorioso Hospital de Lomberes, e lá nós trabalhamos com um orçamento mínimo. E nós criamos 11 novos leitos de CTI para a cidade. Foi com gestão, foi com responsabilidade social, eu não estou aqui para fazer acusação contra ninguém, mas eu só estou dizendo que, na verdade, mais uma vez, a Santa Casa está copiando o que as operadoras de saúde fazem. Trombeteio solidariedade com os lábios, mas as mãos estão ávidas de lucros. Vocês estão pensando no lucro, simplesmente no lucro. Eu, como médico, saio daqui hoje indignado e vou levar a todos os pais, nós vamos colocar esta casa à disposição dos pais para acompanharmos de perto essa transição de reestruturação. E não teremos dificuldade nenhuma de patrocinar aqui, se for necessário, ações judiciais para poder resolver o problema das crianças de Belo Horizonte. É lamentável que a gente tenha que encerrar essa sessão de forma triste, de forma que realmente vai deixar uma marca, assim, Belo Horizonte, eu não tenho nem palavras, eu até me emociono, me emociono, eu não tenho, assim, sinceramente, eu encerro dizendo que a Santa Casa está fazendo uma covardia com as crianças de Belo Horizonte. se vocês viessem aqui para isso, para apresentar a marmita pronta, que não viessem, que mandassem uma carta como os outros fazem, mas não manda a coisa pronta, não vem aqui apresentar dado falso, não, se não tem 54 médicos lá, se tem 24, por que vocês colocam 54? Para mim, isso é criminoso, é um ato criminoso, e eu gostaria que o senhor, como advogado, que mandasse os dados dessa auditoria aqui para esta casa? Tem a palavra, o senhor. Primeiro, eu queria ressaltar ao senhor que não foi oferecido nenhum dado nessa audiência, até mesmo porque dados são complexos, são documentos, que nós nos comprometemos a qualquer documento que a Câmara Municipal solicitar, a Santa Casa vai encaminhar todos, independente de qualquer processo. Nós estaremos presentes porque nós temos convicção da missão da Santa Casa, das decisões que estão sendo tomadas no sentido da valorização da assistência integral de qualidade ao paciente de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Minas Gerais. Então, nós não apresentamos nenhum dado aqui para o senhor, não falamos em nenhum momento aqui quantos médicos, quantos pacientes, não informamos isso aqui. A Santa Casa não prestou essas informações. O que a Santa Casa está afirmando aqui é que qualquer informação que a Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal solicitar, nós vamos informar todas, indistintamente. não temos qualquer problema em informar, mas não informamos nada, não apresentamos qualquer contradição aqui em números, porque entendemos que números dados são questões complexas e documentais. Então, elas serão apresentadas na medida da sua solicitação. Estaremos presentes para apresentar as informações, tirar as dúvidas, apresentar os encaminhamentos, como posso informar para os senhores. Na próxima semana, eu imaginei inclusive que o Ministério Público estaria presente aqui. Hoje, no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no CalSaúde, foi informado que o doutor Nélio, promotor de justiça, estaria presente nessa reunião. Parece que não compareceu. e aproveito aqui para dizer que essa sua estação de audiência pública, quando ela chegou a Santa Casa, o provedor já tinha uma viagem marcada, o provedor só não está presente, aliás, ele até solicitou que essa audiência fosse remarcada para que ele estivesse presente e posso afirmar aqui, o provedor estando aqui em Belo Horizonte participará de toda e qualquer reunião para debater esse assunto. Então, dizer também que, apenas para encerrar, que estamos abertos nessa semana, estamos agendando, vamos agendar ainda hoje, no Hospital São Lucas, com todos os profissionais, com todos interessados em apresentar os números que a Diretoria Financeira da Santa Casa tem. Então, essa é a nossa afirmação, continuaremos presentes em qualquer reunião, em qualquer solicitação. Digníssimo secretário, excelentíssimo secretário, a Santa Casa está presente para apresentar os seus argumentos acerca das decisões que ela tem que tomar, referendadas pelos seus órgãos dirigentes. estaremos presentes sempre. Obrigado. Presidência, concede a palavra à senhora Raquel Felizardo, que está de forma online. Tem a palavra à senhora e pelo tempo mais de cinco minutos. Boa tarde, só queria me apresentar, eu estou no Grupo de Santa Casa já tem bastante tempo, mas eu assumi recentemente, em outubro, à superintendência assistencial do Hospital São Lucas, e aí eu queria só me posicionar em relação a algumas situações, confirmando o que o Dr. João, o Dr. Claudio falou, até um pouco da pediatria mesmo, alguns dados a gente precisa, eu acho, de deixar bem claro. O primeiro dado que eu acho importante a gente deixar claro, quando uma mãe falou mais cedo que ela não tinha recebido o comunicado do hospital, é que foi feita a apresentação para o corpo clínico e para a pediatria do hospital sobre os números, sobre a possibilidade de fechamento. A imprensa foi acionada muito antes, inclusive, então a gente teve até problemas junto com o CINC, não de problema, mas junto a alguns convênios que a gente ainda tinha reunião para fazer, a gente ainda teria as frentes para poder tentar e discutir, a gente já tinha reunido com os principais convênios, mas a gente tinha outros ainda para estar sentando e reunido e aí tomou uma proporção na mídia antes mesmo da gente fazer todo o cronograma de avaliação, surgiu essa ideia de fechamento em até 90 dias, deixar bem claro que o fechamento ele é, infelizmente, da ala da pediatria do Hospital São Lúcio, a Santa Casa continua funcionando normalmente, tem um projeto que o Dr. Claudio já comentou aí de expansão, inclusive, da pediatria dentro da Santa Casa, eu vi que vocês perguntaram sobre o número de plantonistas no PA, quando foi feito o levantamento da auditoria, a primeira auditoria mesmo, quem fez a auditoria foi a Áquila e aí agora foi contratada a Ágora, que é uma consultoria que está vindo para poder a gente desempenhar alguns planos de ações que já existiam. A questão do resultado operacional negativo, então, quando eu assumi a superintendência eu já sabia das limitações e das dificuldades que estariam ali para a gente poder fazer com que o hospital se tornasse positivo, teve uma história que o Dr. Carlos a gente comentou em 2017, 2018, sobre um resultado operacional negativo, a gente tem vários setores que dão um resultado negativo, a escolha que eu vi não foi uma escolha que tem que ser a pediatria, a gente foi planilhado os setores que davam o maior resultado operacional negativo e foi escolhido pelo setor que nesse primeiro momento teria um resultado mais negativo para que a instituição equilibrasse. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da enfermagem, por mais que a Santa Casa tenha feito essa ação de um patrocínio entre aspas dessa verba para o pagamento do piso da enfermagem na saúde suplementar, isso não acontece... Estão ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Isso não acontece na saúde suplementar, então a saúde suplementar a gente tem que arcar com essa questão. A gente tem 29 pediatras de carteira assinada no PA, o CPI e o bloco são PJ, são os mesmos profissionais que o doutor João já comentou que tem na Santa Casa que eles continuarão com a gente e não é um resultado operacional negativo de 2022, sabe? É um resultado de um tempo maior em alguns períodos sim quando a gente precisava de uma demanda maior de sazonalidade. Eu liguei para o doutor Fisnes que ele comentou aí para que a gente ampliasse leito, a gente atende a demanda das operadoras, né? Essas operadoras no momento de sazonalidade não foi exclusivas para o São Lucas, foi da cidade mesmo de Belo Horizonte que teve esse aumento maior aí de volumetria, então a gente apoiou dentro do possível, né? O quarto C, que é uma ala, a gente já fechou da unidade clínica para a gente poder reestruturar o hospital e a gente crescer no segundo momento, então não foi uma decisão assim de uma hora para a outra, a gente já estava pensando em soluções e a oncologia quando essas mães estavam preocupadas, hora nenhuma a gente falou em fechamento de ambulatório, hoje a gente tem 26 crianças linkadas ao ambulatório de oncologia, a ambulatória vai continuar funcionando normalmente, mas se alguma dessas crianças precisar de internação, também a gente já tem essa junção de um convênio para onde que essa criança vai ser internada, vai seguir a grade da operadora. Então, só para dizer que a gente está acompanhando todos os dados, o Dr. João já dispôs a apresentar esses dados e foram perguntas que foram feitas só para reforçar que a gente está ciente desses dados, a equipe da pediatria talvez não tenha detalhes desse dado, mas está à disposição que o Dr. João já se dispôs a encaminhar o que foi necessário. Sabe dizer que a gente está à disposição e que não é uma decisão fácil realmente de tomar, mas foi a decisão da casa, a decisão com o resultado operacional porque o salto todo não fechasse naquele momento. A palavra do Dr. Alcione para encerrar os trabalhos. Bom, enquanto cidadã, uma bela-horizontina, mãe de paciente oncológico que está sendo lesado, eu não sei se eu tenho essa liberdade, peço permissão de sugerir, caso esses dados não apareçam nas mãos do senhor presidente, que seja feita uma CPI da Santa Casa, então. Bom, cumprindo o objetivo dessa reunião, a presidência indaga o presidente José Ferreira, se gostaria de fazer alguma colocação. Bom, presidente, pode ficar à vontade. Doutora Cláudia, mais uma vez, a gente queria agradecer a sua presença aqui, brilhantou os nossos trabalhos, ocorreu de forma diferente, doutora Cláudia, em momentos passados onde a gente convidava, às vezes, o secretário de saúde e outros secretários, eles não compareciam a esta casa. Uma demonstração de respeito ao parlamento, viu? De certa forma, quero agradecer a todos os gestores da Santa Casa, especialmente o doutor Sidney, meu amigo, muitos anos, o doutor Carlos, o doutor Iuri, o doutor João, que fez as suas explanações também, o doutor Carlos, Cláudio, o doutor Cláudio, o doutor Pedro, o doutor Carlos também, está cheio de Carlos aqui, as mães, todos aqueles que participaram de forma online, e eu quero dizer à população de Belo Horizonte que esta comissão de saúde estará vigilante junto com vocês e não tenho dúvida que se precisarem de judicializar alguma coisa contra a Santa Casa, no sentido de ter o seu direito aviltado, que nos procurem. Aqui será uma casa onde nós estaremos 24 horas fiscalizando, já que não há diálogo, a auditoria não pode ser reavaliada, não pode avaliar a possibilidade de corte em outros setores e manter a pediatria, ainda que fosse em uma escala mínima, mas, infelizmente, a gente encerra essa sessão com essa tarde, nessa tarde triste para a cidade de Belo Horizonte. Presidente, só perguntar para o doutor João ali? Pois não, doutor João, você falou que só vai enviar o documento na solicitação de um requerimento ou já no pedido do presidente nessa comissão? Como os senhores acharem melhor. Eu falo, a gente faz através de requerimento, a gente faz requerimento e a gente encaminha. Então, estão cumprindo o objetivo dessa reunião, às 15 horas e 40 minutos, a presidência encerra os trabalhos e agradece a presença de todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma